Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Escola da Vaneira. Hoje eu estou na casa desse cara, desse meu colega, Juliano da Silva Gonçalves, ou conhecido aqui em Osório pelos íntimos, pelos amigos dele, pelos músicos que o conhecem, como o Juca. Juliano é da dupla Juliana e Juliano do Salvador, ou uma dupla, ou uma banda, como a gente debate muitas vezes, a qual eu tenho o prazer também de fazer parte. Juliano, obrigado por estar me recebendo aqui na tua casa. Prazer é meu, Diego. Não é a primeira vez que eu venho aqui, volta e meia, eu venho de sair aqui, né, e tomar um café com meu colega, mas enfim. Estou aqui pra contar um pouquinho da história desse cara que está fazendo agora 30 anos de carreira musical. Não fala, fala baixinho. Quase 30 anos de carreira musical. Mais ou menos. Por aí, né? Vai ser o 12º disco gravado com o JROTSV e também o 2º devido esse ano. É barbado saber disso porque eu faço parte da banda, então hoje está sendo fácil passar esses dados pra vocês aqui. Mas também tem os discos que ele gravou antes do JROTSV, né, com o João Scorrer gravou um disco, com o Voz do Vento. Mas enfim, eu conheço muitas histórias dele, só que eu não vou falar nada. Eu vou deixar ele contar pra vocês um pouquinho da história, como ele começou na carreira. Você sabe que ele é um grande cantor, um grande acordeonista, um grande músico. Tem que ver esse cara tocando baixo, meu. Ó, vou te dizer, chega a chorar. Com o baixo da gaita também. Enfim, é um grande músico que eu tenho o prazer de conviver ao lado dele há mais de 10 anos já, no JJSV. E eu quero que tu conte pra quem está assistindo em casa, né, um pouquinho da tua história. Como tu começou, o porquê da gaita. Eu já vou dar um spoiler aqui, contar antes dele falar, né. Eu sei que ele começou com cavaquinho, foi um dos primeiros instrumentos que ele tocou. Mas eu quero saber o porquê da gaita, né. Como a gaita entrou na tua vida, quem tu ouviu pra poder ter como referência. Enfim, eu vou tomar um mate, tá, se vocês me dão licença aqui. Enquanto ele conta um pouco da história dele. Juliano, a escola da Vaneira tá pronta pra te ouvir. Em primeiro lugar, Diego, obrigado por retornar à minha casa. E desta vez, né, mais do que especial pra fazer essa entrevista. Eu confesso que eu tô ansioso, e essa noite eu dormi pouco. E é verdade, a minha esposa é testemunha. Mas tô aqui muito feliz pra contar a minha história musical, né. Bom, tudo começa na família do meu pai. Meu pai, seu Sérgio José Gonçalves, quero mandar um beijo especial. O Sérgio Padeiro, que a maioria do pessoal de Osório conhece. Um grande abraço, aliás, um grande padeiro. Eu adorava passar na madrugada, quando eu chegava no baile, pegar uns pães com ele, lembra? Sim, sim. Grande abraço. O pai é aquele cara que sempre acordou ali às três da manhã pra fornear o pão, pra distribuir o pão, né. O pai, além de fazer, também distribuía, né. Então, e o pai começou muito novo no serviço. Começou com 13 anos já, lá na vilinha, lá no interior de Santo Antônio. O pai fazia a cavalo, a entrega de pão. Não sabia. Depois modernizou, veio a carroça. E aí, claro, depois, né, veio o carro, enfim. Mas tudo começou na família Gonçalves, do meu pai, né. Inclusive, a dona Soloi, mãe do Cássio Ricardo, que é a minha madrinha. Que é o guitarrista da banda, né. Outro beijo especial. O Cássio é meu primeiro irmão, pra quem não sabe. E a dona Soloi é a minha madrinha, né. Irmã do meu pai. E os dois cantavam nas festas da comunidade, lá na vilinha. Na vilinha Guimarães. Então, lá quando eles tinham seus 14, 15 anos, ali na adolescência, né. Eles, além de trabalhar muito já, desde cedo, faziam as festas da comunidade. O pai tocava violão, a madrinha cantava. Ainda canta até hoje no coral de Osório, aqui. Sim. Então, essa veia musical vem da parte do pai, né. Então, aos 4 anos de idade, o pai sempre teve instrumento musical em casa. Violão, cavaquinho. E eu comecei a aprender cavaquinho. O pai começou a me ensinar a primeira, a segunda e a terceira, como a gente diz, né. E ali eu comecei a cantar. Nestes versos tão singelos, minha bela. Tristeza do Jack. Inclusive, tem uma fita de áudio. Eu vou procurar e vou postar nas redes sociais. Tu me comentou. Que tem essa gravação. Não é vídeo, gente. Na época não existia vídeo. Não, não. Tem uma fita de áudio, eu cantando, que o tio barbeiro, que daqui a pouco eu vou contar a história. Tu conheci também, tive um prazer de conhecer. Uma excelente pessoa. Gravou eu e o pai. E o pai, no fundo, dizendo, troca, guri, troca. Troca a posição. Que, às vezes, eu errava, né. 4 anos, ô pai. Sim. É, 4 aninhos. Então, ali eu comecei. Em seguida, entrei pra escola, né. Jardim de Infância e tal. Primeira série. Começaram as apresentações na escola, nas festinhas da Junina da escola. Ali com 6, 7 anos. Aí com 7 anos já ganhei um violãozinho. Um violãozinho menor. Pouquinho maior que o cavaquinho. Menor que um violão normal, né. Porque eu sempre fui pequenininho, assim. E aí o Cássio Ricardo começou a me acompanhar. A Thaís Munari, irmã do Enzo do Rodrigo. Doutora Thaís Munari. Então, a gente cantava nas festas. Essas músicas. Menino da Porteira. Tristeza do Jeca. Chico Mineiro. Essencialmente, sertanejo. Que foi o que a gente começou a ouvir. Por quê? Sempre aos domingos, o pai assava uma carninha em casa. E o pai colocava no sonzinho que ele tinha. Milionário José Reico. Trio Parada Dura. Chitãozinho, chororó. Tunique, trinoco. Então, tudo isso eu comecei muito cedo ouvindo e pegando gosto. A música é sertaneja. Então, nessa época, o que a gente ouvia muito era isso. E aí, nas apresentações da escola, era, né, um fervor, assim. Porque nós éramos pequenininhos e tal. Sim. E novidade, né. Os colegas todos gostavam, aplaudiam. Então, era uma época muito legal que eu recordo com muito saudade. Então, desde o início já tinha essa veia musical. Sim. Eu convivo do lado dele, eu sei disso. Eu conheço a veia musical dele, é muito fácil, é muito natural pra ele, né, a música. Mas eu quero que tu continue contando dessa parte. Como é que foi depois? A primeira banda? Como é que foi o Spirilampus ou não? Isso. Bom, ali o violão veio com sete anos. Aos nove anos, eu entrei pro CTG Estância da Serra. Na Invernada Mirim, dançava. Dançava com a filha do patrão. E era o posteiro do grupo ele. Olha aí. E ali com nove anos, comecei a dançar e tal. E sempre, né, com o violãozinho, tocando e tal. Aos onze anos de idade, o que que acontece? O tio barbeiro, o senhor antenor, que eu quero mandar um beijo muito especial, tinha uma barbearia na esquina da minha casa. E o tio barbeiro é aquele cara professor pardal, sabe? Que corta cabelo, conserta fogão, arruma guarda-chuva, geladeira e afinava a gaita. Afinava, fazia manutenção básica, né? Tinha um ouvido muito bom. Tem um ouvido muito bom. Tá entre nós ainda, graças a Deus. O tio barbeiro fez oitenta agora. Olha só. Oitenta anos e um guri. E um guri. E então, e eu ia pra lá toda tarde. Mesmo que eu não tivesse que cortar cabelo, eu ia pra lá. Eu sentava no sofá dele e sempre tinha. Tipo aqui, uma, duas gaitas, assim. E eu comecei, eu pegava, abria o fecho da gaita e começava. Furungá, né, como se diz. E ele cortando o cabelo e observando, né? E um dia ele chegou no pai e disse, Nossa, eu acho que o guri tem tino pra gaita. E o pai sempre gostou de música, né? Deu um jeito e comprou uma gaita. Comprou uma toda esquina oitenta abaixo, dente de coelho. Ó, mas aí começou bem, né? Foi, arranquei bonitão, né? Que era do seu Zé Luciano. Ah, Luciano, claro. Gaitero, fundador do Conjuntos Lucianos. Grande Conjuntos Lucianos. Então, e ali, meu Deus, a partir do dia que... Eu não dormia naquela noite. Não dormia quando eu ganhei aquela gaita ali. Meu Deus do céu. Eu fui pra cima e fui pra cima. A primeira música que eu aprendi na gaita foi... Vamos dançar a chamarrita que ia dançar galponeira. Os monarcas. Bonita. Chamarrita galponeira, eu acho que é o título dela. E a partir dali comecei, comecei. Tinha bastante facilidade, né? Sempre autodidata, sempre de ouvido. E continuei dançando no CTG. Em 1989, daí o que aconteceu? Passei pro grupo juvenil, né? Passei da mirim pra juvenil. E a gaita começou a falar mais alto do que as pernas. Ou seja, o gaiteiro começou a se sobressair ao dançarino. Então, o que aconteceu? Eu saí do grupo juvenil, dancei alguns rodeios e tal. Continuei como posteiro. Mas saí pra começar a tocar pros grupos. Fazer parte da... Isso, fazer parte do musical do CTG e Estância da Serra. Então, lá em 90, 91, toquei pra todos os grupos daí. Comecei a tocar pra mirim, juvenil e também adulto. Que o saudoso Braulino Almeida, que já tá no outro plano, tocava antes. Tocou de 83 até 89 ele tocou. E aí, em 90, eu comecei a... Eu dei... Prossegui o legado dele, né? Sim. Então, ali... E o CTG, eu sempre digo, quem é criado em CTG... Tu dançou em CTG? É, pouquinho, né? Mas não sei, mas é muito legal. A maioria de nós dançamos em CTG. Quem não dançou... O Cássio dançou também. O Da Costa tocou. O Julián tocou pro CTG. Enfim, todo o JJ participou do CTG. E são... Eu acho que é uma criação diferente, né? É. Eu acho que o CTG tem um... Um algo mais... Eu não saberia dizer o quê, mas eu acho que... Ajuda muito no caráter da pessoa, na formação da personalidade. Então, eu devo muito ao CTG Estância da Serra, que é uma entidade que eu participei de 1986 até 2005. Sim. Que foi o último ano que eu ainda toquei no Enarte. E... E dali pra frente eu não consegui mais conciliar, né? Os bailes. A agenda não tem como. É, a agenda começou a ficar pesada, então... Aí eu não consegui. Mas eu sei que tu tem uma ligação muito forte com o CTG até hoje, né? Quantas amizades tu fez lá dentro. Foi lá que tu conheceu o Evandro? Sim. E também trabalha com a gente hoje? Sim, nosso produtor, motorista. Claro, um abraço pro Kid. Um abraço pro Kid. O Kid é meu amigo de muito tempo, de quase 30 anos, né? E lá eu fiz muitas amizades, mantenho. O que é mais importante é fazer e manter as amizades. O ano passado o CTG fez 50 anos e eu tive a honra de estar lá na noite dos 50 anos. Participei da Tertúlia, toquei, me emocionei, assim como muitos artistas estiveram lá. Então o CTG pra mim é um dos grandes marcos da minha vida, o CTG Estão da Serra. Então ali a gente participou dos grupos musicais e tal. Aí dentro do CTG Estão da Serra nasceu o grupo Pirilampos do Pago. Olha aí, agora que começam os bailes, olha só. Agora começa a lenha, né? Pirilampos do Pago, que foi batizado pela querida minha vizinha de sempre, a dona Lorena Munari. Mãe do Enzo do Rodrigo, da Thaís do Felipe e também, tô esquecendo de alguém, Thaís do Felipe, o Enzo, o Rodrigo e o Thiago Munari. Cachoeira. Grande, baixista, cachoeira. Só pra tu ter uma ideia, cara. O cara, Osório é muito musical, uma cidade muito musical. Então os vizinhos dele eram o Rodrigo, o Enzo. Muito antes da nossa época, né? Desde lá da década de 50, muitos músicos maravilhosos em Osório. Muitos músicos. Lembrando só a tua época, né? Tipo, ah, quer teu vizinho? Ah, o Rodrigo Enzo Munari. Tá? Só pra você ter uma ideia. Cachoeira do outro lado. Tá, então, na mesma, como é que é, os rapazes da Costa Gama ali, o Lorena. A turma da Costa Gama. É, então, pô, muito músico. Bueno, aí foi fundado o grupo Pirilampos do Pago. Eu na Gaita em vocal, Cássio Ricardo, guitarra em vocal, Thiago Munari, contrabaixo vocal, da Costa na bateria e também um grande amigo nosso de infância, o Rodriguinho Flor, filho do Zezinho, mecânico, também da quadra ali, pessoal todo que mora pertinho, que tocava um bumblegueiro e também tocava um pouquinho de bateria, né? Era um amigão da gente, ainda é um baita amigo da gente. Então, ali a gente começou a tocar as domingueiras do CTG, tocava um bailezinho no aguapé, tocava um jantar em passinhos, enfim, na região de Osório, só na volta, né? Porque nós era muito guri, né? Sim, muito novo, né? Nós tinha 12, 13 anos, enfim, iniciando na carreira, né? Então, ali a gente trabalhou, eu acho que a gente trabalhou por uns dois anos com o Pirilampos do Pago, aí mudamos o nome. Os Pirilampos. Vamos diminuir pra facilitar, né? Modenizou, modenizou. Vamos deixar mais enxuto esse nome. Bom, daí aconteceu o seguinte, o Thiago Munar, nosso baixista, foi estudar em Curitiba. Foi morar na casa da madrinha dele lá e nós ficamos sem baixista. E aí chamamos o Jorge André Assis, um grande amigo da gente, um baita músico. E o Jorge deu conta do recado, o Jorge também fazia vocal, cantava e tal. E os Pirilampos durou mais um tempo ali com o Jorge. A gente tocou, trabalhou. Claro, aquela coisa de tocar um baile por semana. Tinha semana que às vezes não tinha baile. Não era essa loucura de hoje, dessas agendas de grupos, né? Então, vai dizer que tem outra mosca. Olha lá, cara. Entrou outra, né? Não, tá lá atrás do Curtinho lá. Não é mosca, é um... É um grilo lá. Pera aí. Isso faz parte. E aí, não lembro por que cargas d'água do destino acabou o grupo. Vocês eram bem novos também, né? Sim, a gente tinha ali 13, 14 anos, né? A gente era bem piá mesmo. Aí eu também me afastei do CTG nessa época. E eu fui tocar em Capão da Canoa com grandes amigos que eu fiz. E até hoje. Sempre gosto de frisar que as amizades a gente sempre mantém. Coquinha. Ah! O Oceano Velasco. Silvio Rodrigues. Silvio. O Giovanni, que dançava lá no João Sobrinho, no CTG, e tocava bateria também. E o Romildo, do Mano a Mano, lá de Capão. Irmão do Ronaldo, baixista. Ah! O Romildo que tá nos bairros. Eles têm uma sonorização. Eles têm uma sonorização. Tá, certo. Um abraço. E o Romildo, um baita músico. Ele era guitarrista e tocava muito bem bateria. E quando o Giovanni não podia, ele que fazia a bateria, né? Então, era muito bacana. Tocamos muitos jantares lá no João Sobrinho, CTG João Sobrinho, lá no Guará. Então, e era um trabalho bem bacana, assim. Era bem... Era uma coisa já mais evoluída que os pirilampos, né? Porque os guris também, o Coca, o Silvio, eles são um pouco mais velhos que eu. Então, já tinham mais experiência na época. E sempre, como eu, sempre tocaram no CTG. E lá em Capão também tem muitos músicos. E eles sempre foram rodeados de gaiteiros, de violonistas. Então, eram bem legais os eventos lá no João Sobrinho. Paralelo a isso, surgiu um convite pra mim trabalhar no grupo Atlântida Show. Atlântida Show. Atlântida Show. Camarão na bateria. Jorge e André no baixo. O Claudio nos teclados. Adriano Esperandir na guitarra. Um mano que eu tenho na vida toda. E nessa banda eu fazia parte gaúcha, né? Entrava com a gaita ali. Sim. Era uma banda que tocava de tudo. Tocava, como eu costumo dizer, de Teixeirinha a Pink Floyd. Banda de bairro. E aí eu entrava, fazia o Vaneirão. Aí com o tempo eu comecei a ajudar no teclado. O Claudio tinha dois teclados, eu fazia um tecladinho. Aí eu comecei a cantar, vento, ventania, me leve para as portas do céu. Aí eu comecei a sair um pouco da gauchada. Sair não. Abri um espacinho, sempre mantendo o Vaneirão, né? Inclusive tem uma música que o JJ gravou, um chamamé, que chama-se Ela é Maléva. Que originalmente o grupo Vozes do Vento, da primeira geração lá do Rodrigo Munari, do Libório, ia gravar em Vaneira. Isso lá em 89. E o Adriano sempre gostou muito dessa música, Esperandier. Quando eu entrei na Atlântida Show, eu disse, nós temos que tocar Ela é Maléva. E nós tocavamos, e ele cantava em dueta em Vaneira, era muito legal. A composição do meu mestre, Carlos Catuípe, que já subiu também, e do grande Ivo Ladislava, nosso grande poeta aqui do litoral. E ali eu trabalhei por, acho que um ano e pouco ali. O Neno era o proprietário da banda. A banda tinha sede ali em... eu acho que era Atlântida. Eu me lembro que eu pegava o ônibus de Osório pra ir pra lá, né? O Nessu chegava na parada, andava uns 3km a pé até chegar na casa do Neno. Faz parte, faz parte. Todo mundo passa por isso. Falar em 3km a pé, deixa eu lembrar de uma passagem interessante dos Pirilampos. Ó. Que nasceu no CTG Estância da Serra, né? Uhum. A gente... e a gente morava no bairro Glória, dá uns 2km do CTG, mais ou menos. Então, eu e o da Costa, a gente pegava um carrinho de mão do professor Hamilton, do pai do Enzo, do Rodrigo, e nós botava a bateria e a gaita dentro, e nós íamos empurrando. Nós íamos estrada fora empurrando pra ensaiar no CTG, montava tudo lá. Ensaiava, desmontava, pegava o carrinho de mão, voltava. Às vezes o pessoal da Gramofone emprestava aqueles carrinhos grandes, sabe? De carregação. Sim, sim. Aqueles carrinhos que tem pneuzinho e tal, tem 4 patas. Então era legal. É, já tinha o 4 patas na época. Olha só. Então era assim, cara. Às vezes a cachorrada batia, sabe? Eu me lembro uma vez que eu vinha voltando do CTG, e era muito frio o invernão, e eu tava com pala, e passando numa rua bem escura, assim, do lado da escola polivalente ali, e tinha uma casa que tinha uns Doberman. Mas tu pensa nos bichos bravos, e um se soltou. Rapaz, e aquele pala batendo e o cachorro na volta. Aí tu imagina o sarcedo e eu, olha, eu me vi estreito ali. Olha aí, cara. Já começou as histórias engraçadas. Olha aí, cara. De repente quem tá em casa não sabia que o Juliano, né, às vezes ele tá tocando, é um pouco mais sério, um pouco mais na dele, mas o cara é triariado, meu. Eu tô falando isso porque eu convivo lá dele e esse cara aqui é uma figura. Mas vamos continuar então na história. Tava no musical Clante da Show. É, trabalhei eu acho que um ano por ali. Aí voltei pra Osório, voltei pro CTG. Voltei a tocar pro grupo adulto, pras invernadas, CTG e tal. E tinha acabado a primeira formação do Voz do Vento. Tá. Que era o Libório, Rodrigo, Sérgio Luiz, Benito, Adriano Esperandir e Alexandre Martins. Um abraço pra todos vocês que estão assistindo e todos os amigos aí. Até hoje. Grandes músicos que a gente admira demais. Meus irmãos até hoje. E aí, o Edson Cunha, o grande Edson, outro abraço forte, meu irmão. O Edson do som aí. Chegou um dia lá, o Edson trabalhava na gramofone e tava montando uma sonorização própria. E chegou um dia lá, ele tinha um Lonza Preto na época, me lembro como se fosse hoje. Chegou lá no CTG e tava eu, o Sérgio Luiz e o Baralho, o Hamilton, ensaiando. Desligurizado, vem aqui ver o que eu comprei. Aí abriu a porta do... o porta-mala do Monza, assim. Tinha um aparelho de Reverber SPX Yamaha 900. Nossa, aquilo era um... quem tinha aquilo ali era rei, né? O que vocês acham de nós montar uma banda, de nós reativar o Voz do Vento e tal? Baja, brilhou os olhos de todo mundo ali, né? O Sérgio era da primeira formação, eu e o Hamilton, nossa, na flor da idade, ali com 16 pra 17, a gente regula de idade. O Hamilton cantando muito, o Sérgio nem se fala, aquele vozeirão, né? Vamos montar o Voz do Vento. Remontamos o Voz do Vento. Eu, na gaita, Sérgio Luiz cantando, o Hamilton cantando, Cássio Ricardo na guitarra cantando, Tiago Munari baixo, nisso o Tiago já tinha retornado de Curitiba. Ele ficou lá, acho que uns dois anos, o Tiago cantando e... cantando. E tocando baixo. E tocando baixo, e cantando. E da Costa na baterra. Sim. Teve uma passagem do João Paulo, da dupla João Neto Sinforiano, também trabalhou com a gente. Aliás, o primeiro cartaz, vamos postar aqui, que esse eu tenho pra mostrar pra vocês. O primeiro cartaz do Voz do Vento, tá o João Paulo na baterra. João Paulo. É. Aí depois o João foi trabalhar com o pessoal lá em Canoa, se não me engano, uma banda lá. Aí o da Costa voltou. Nesse meio tempo o da Costa tocou nos Araganos, tocou no Buxinche, tocou no Matizes. E o da Costa voltou pra casa, né? Sim. Voltou a tocar com a gente. Então ali a gente montou. A princípio a gente não colocou Voz do Vento. A gente colocou Grupo Tafona. A gente queria fazer uma coisa diferente, sabe? Seria meio que ligado ao Voz do Vento em função da presença do Sérgio. E pelo fato de todos nós sermos muito fãs daquele grupo Voz do Vento. Sim. Mas nós queríamos fazer uma história própria e tal, né? E aí aquele grupo Tafona não deu muito resultado, assim, sabe? Tá, vamos encarar o Voz do Vento. Não, vamos aproveitar que o nome é forte e vamos trabalhar esse nome mais ainda, né? Sangue Novo, Gurizada Novo. Com o passar do tempo, Sérgio Luiz se desligou do grupo e aí ficamos só com o cantor. Tá, precisamos de outro cantor, né? Enzo Monari. Um P.A. de 16 anos, 15, 16. O Enzo entrou e aí expandiu-se um outro leque, né? Da parte apaixonada, que a gente não tinha tanto. Porque tanto o Sérgio quanto o Hamilton cantam mais campeiro. Então abriu-se aquele leque apaixonado e tal. E aí começou as guriazinhas a vir pra frente do palco. Não, nem. Pra ver que só tinha nego feio adentrando. Precisou o Enzo entrar pra começar a vir as fãs pra frente do palco. Aí em 1995 surgiu a oportunidade de gravar um CD. Rodrigo Monari, irmão do Enzo, nos deu muitas músicas maravilhosas. A gente que sempre foi fã dele, desde o Vozes, até entrou no Tchê, já tava no Serranos. Olha só. Foi um dos maiores cantores da história do Serranos. Então ele nos deu muitas músicas, produziu o disco. A gente gravou no estúdio B da City. O horário era meio marvado. E dizer que podia comentar isso aí também. Nós saímos de 2 horas, 10 horas da noite, pra entrar em estúdio à meia-noite e sair às 8 horas da manhã. Nossa, olha aí, cara. As 3, 4 primeiras horas e era toda alegria, né? Depois já dá um anego se atirando pelos cantos lá. Dormindo. Daqui a pouco um tava gravando um violão lá, quando ouvia um... Tinha alguém dormindo no canto do estúdio, assim. Olha isso, cara. No estúdio B da City. E volta e meia, a gente ia no estúdio A da City pra ver, né? Tinha garotos gravar. Olha aí. Luiz Carlos Borges. Só a nata, né? Só entrava no estúdio A da nata pra gravar, né? E a gente conseguia entrar ali pra dar uma espiada neles. Aí o Vozes trabalhou esse disco, rodou na Rádio Liberdade. Aquele disco, ele rodou muito a canção Minha Namorada. Menina da Praia. Menina da Praia, eu ia dizer isso. Sim, de baile em baile. Regravamos Vaneirinha do Adeus dos Mirinhos. Sempre fomos muito fãs dos mirinhos, serranos, monarcas, esses grandes conjuntos. E o Vozes trabalhou muito na tua cidade ali. Sim, eu ia dizer agora, por esse CD que eu conheci. Que eu conheci o Juliano, que eu conheci o Cássio, né? Que eu conheci essa gurizada que hoje eu tenho o prazer de trabalhar ao lado deles, né? Chegou em Viamão esse CD e eu tinha ele. E quando eu vim morar em Osório, eu já tinha o CD. E foi muito bem recebido, né? O pessoal de Viamão adorava o Vozes. A gente trabalhou muito, muito, muito. Tem várias comunidades ali em Viamão. A gente tocou muito baile de formatura, de curso de dança. Em Porto Alegre, em Canoas. Em toda a região metropolitana, a gente trabalhava bastante. E também aqui no Lácio Estudoral, né? Abrimos portas em Florianópolis. Toda grande Florianópolis. São João Batista, São Pedro de Alcântara. O Vozes tinha um trabalho bem bacana. Assim, uma gurizada com um propósito novo. E a gente sempre teve muito capricho musical, sabe? Tipo assim, vamos tirar Carreta dos Serranos. Vamos tirar. E tirava. Tanto é que tu viu, né? Tu foi naquele baile ali no Remember do Vozes e Carreta saiu. Igual, né? Fazia 20 anos que Renan tocava junto e parece que fazia uma semana. Tipo o JJ. Terminou um domingo, se reencontra na sexta e aquela sinergia, aquela, né? Segue a mesma. Segue a mesma. É uma coisa... Só Deus pra explicar isso aí. Então o Vozes trabalhou até de 94 até 1998. Quando? João Luiz Correia grava o disco Bagual Corcovedor. Estoura. Estoura. Estoura do Tchê, né? Estoura. Se obrigou a sair do Tchê Barbaridade. Porque ele já era... Ele era uma estrela dentro do baile do Tchê Barbaridade. O João, até hoje, é um grande artista que eu tenho muito carinho. Vai participar do nosso DVD. O nosso DVD também. É. Uma composição minha. Olha aí. Já participou? Já gravou com nós? Sim, já gravou com nós. Um borracho na luz vermelha. E agora vai cantar uma canção bem gaúcha que eu fiz especialmente pensando nele. Olha aí. Então o João tava pra sair do Tchê e precisava de uma banda. Fala em Tchê, Tchê. Tu vai tomar esse mate? Tchê. Tu me dá aqui esse mate que eu vou tomar. Tá enrolando aí, rapaz. Vai lá, rapaz. Aí. Vou comer um rapadori. Eu não era do mate, né? Mas agora eu tô campeão demais. É, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Daí o João saiu do Tchê e encontrou no Voz do Vento aquele apoio que ele precisava. Aquela banda redondinha que sempre foi o Voz. E nós já tocavamos o repertório do João, né? Aquele disco estourou ali quase todas as músicas. Inclusive o Chico Mineiro que ele gravou ali. Também. Nós tocavamos também. Então ali o João entrou com a gente. Ou a gente entrou com o João, eu não sei. Você sabe. João Luiz Corrêa e Voz do Vento. Novembro de 1998. E nisso o João tava gravando o Campeerismo 2. Que a gente participou. Eu gravei a gaita do Tchamamei Rio Grande do Sul. Vem conhecer os verdes campos orvalhados. Gravei com uma Escandale 2S, muito parecida com essa. Do Gildinho dos Monarcas. Um excelente instrumento. Eu nunca tinha tocado uma gaita tão boa. E aliás, eu acho que é a melhor gaita que eu toquei na minha vida. Capaz. Sim, sim. Olha só. E aí gravei Sacudindo a Poeira, que é um dos grandes sucessos do João também. E mais uma outra vaneira. Guacho de Manada, eu acho que é o nome. Que eu fiz uma segunda gaitinha ali. Eu já não vou lembrar. Eu vou ouvir essa você já conhece. Essa aí já não lembro. É. Uma vaneirinha. Não é um dos grandes sucessos do João, mas é uma música muito boa. Aí trabalhamos com o João. Então, paralelo a isso, um pouquinho antes ali no Voz do Vento, ali em 98, eu comecei a fazer uns freelances num club em Osório. Algum domingo que o Voz do Vento não tocava e tal. O pessoal foi lá em casa me chamar. Tem como tocar com nós lá e tal. Nosso gaité não pode ir. Não, posso. E tocava de tudo lá. Saía Vaneirão, saía Pagode, Sertanejo, Bandinha. Naquela época estavam estouradas aquelas músicas de Rodeio e Sertanejo. Eu me amarrei. Ah, sei, sei. Eu me amarrei. É bailando. É Rodeio. E tocava muito, né? Daniel, Sertane, Chorodó. Então, e às vezes quando falhava um domingo, assim, a gente ia lá fazer esse freelance no clube José do Patrocínio, no Paladar Clube. E foi aí que eu conheci o meu parceiro, o Juliano. Que, aliás, eu já conhecia ele, mas de vista. Porque ele era baterista lá em Santa Catarina, da banda Cor do Pecado. Sim. E eu era gaiteiro do Voz do Vento. E a gente tocou uns bailes juntos aqui no Clube Glória. No tempo que o Glória colocava duas bandas, eles tocavam no palco principal e a gente tocava num palco lateral, assim. Então a banda deles parava e já iniciava o Voz do Vento. E eu via aquele cabeludo ali, né? No cantinho ali, ele era cabeludo, admirando aquela banda de Vaneirão, assim. E ele já era amigo do Da Costa, amigo, assim, de ter convivência, realmente. Porque o pai dele tinha conjunto e o Da Costa, quando eles ensaiavam lá, isso, eu tô falando, eles tinham seis, sete anos. Nossa. O Da Costa ia pra lá e tal, sempre gostou de música. Então ia pra lá, furam garra na volta lá, né? Então ele já se conhecia desde lá. E o Juninho já cantava no conjunto do pai dele. Sim. Fazia um show junto com o Giovanni Fraga. Baixista. Nosso grande amigo. Foi baixista do Quero Quero. É baixista do Quero Quero. Foi baixista dos Lucianos. Dos Lucianos, cara. Era isso aí que eu queria dizer. E filho de um grande motorista que tá lá em cima, que guiou as nossas vidas por muito tempo, o Volo Eci. Um beijo pra Dona Ana, toda a família lá. Tu comentou que o Julinho ia ver, né? Ou no caso do Juninho, ia ver o Vozes Tocar. E ele sempre falou isso pra nós, lembra? Isso. Cara, quando eu vi o Vozes Tocando, eu me arrepiava, dizendo. Exatamente. Ele disse que sentia a energia da banda. Ele ficava no canto do palco ali, eu vi que ele ficava meio, aquela cara assim, meio, né? Meio assim e tal. Eu digo, esse cara aí acho que não tá gostando. Mas era o contrário. O contrário, ele gostava. Ele tava admirando, cara. Falou isso várias vezes, mano. É, e depois ele me disse também. Então, a partir dali, criou-se essa empatia, sabe? De longe, né? Aí, quando ele voltou pra Osório e tal, que eu comecei... Foi uma rapadura aqui, ó. Vai lá. Também tô com a minha na onda. Quando ele voltou pra Osório, que ele saiu da banda Cor do Pecado lá, aí a gente começou a fazer essas parcerias, essas freelances e tal. Nesse meio tempo, o Enzo saiu do Voz do Vento, foi pro Tia Barbaridade. Surgiu uma vaga de percussionista no Voz do Vento, João Escorreu Voz do Vento. Quem entrou? Juninho. Juliano. Juliano. Meu parceiro. Aí ele entrou e tal, começou a fazer percussão, cantava as músicas na frente ali. E a gente trabalhou até... E nesse meio tempo também, quando tinha alguma vaguinha, a gente ainda fazia aqueles freelances, sabe? E a gente foi se afinando musicalmente, assim, sabe? Ele sempre gostou de cantar a primeira voz sertanejo. Eu sempre fui da segunda voz, né? Herança do meu pai. Adoro. Canto primeira, mas tenho muito amor pela segunda voz. Faço questão sempre que posso fazer a segunda voz. Sim. Então, a gente pensou assim, pô, por que não encarar um trabalho? Né? Sim. Porque até então, quando era só o Voz do Vento, todo mundo era dono. Né? Eram cinco cabeças. Ah, sobrou cem pila. É vinte pila pra cada um e deu. Com a entrada do João, mudou o sistema. O João passou a ser patrão, naturalmente, né? Entrou com o nome, com o ônibus, com o Edson Cunha fazia sonorização e tal. Automaticamente a gente virou empregado e tal. E a gente pensou, não, vamos apostar no nosso talento e vamos fazer um trabalho nosso. Sim. O que que tu acha? Me lembro como se fosse hoje. Ele tava lá na casa dele cortando grama com aquelas maquininhas de... Aquelas roçadeiras de fio de nylon. E eu cheguei com o meu Fusquinha 7'4", estacionei na frente. Ô, cabelo. Chamava ele de cabelo. Cabelo, olha aí. O que que tu acha de nós encarar e fazer um trabalho nosso e formar uma dupla? Dizendo, mas tu tá louco? Não, tô falando sério, cara. A gente canta legal, a gente se dá bem. E o que que tu acha? Vamos ser donos do nosso negócio. Ah, tu tá falando sério, cara? Tô falando sério, cara. E ele parou e pensou e disse... Pois é, pode ser que dê certo. Dizendo, claro que pode dar certo. Estamos fazendo vinte anos de história. Vinte anos, sei lá. É muito legal esse, será que vai dar certo, né? Daí, né? Conversamos com o João, naquele mesmo final de semana. Falamos, ó, estamos saindo da banda e tal. Vamos fazer um trabalho nosso, uma dupla. Tranquilo, seguiu. Os guris seguiram mais um tempo com o João ali. O Cássio e o Da Costa. O Da Costa seguiu bastante tempo. O Cássio ficou um pouquinho, não ficou tanto. O Thiago também seguiu um pouquinho mais. Mas o Da Costa, que realmente ficou bastante, ficou acho que dois ou três anos. E aí a gente começou o trabalho da dupla, né? Começamos fixo ali no Paladar Clube, na esquina da casa da minha mãe, no bairro Glória ali. Sim. A gente tocava toda quarta-feira. A gente foi lá conversar com o Seu Nelson, proprietário, que era sogro do Juninho na época. E o Seu Nelson garantiu, não, toda quarta eu garanto pra vocês aqui. Porque, bem ou mal, a gente era empregado, mas tinha um fixo lá no João, né? Então já tinha uma continha pra pagar aqui, né? Então tinha que ter alguma coisa. Não podia sair de mão abanando assim. Então ali a gente começou na quarta-feira. E o Paladar tava estourado na época. Cacau tocava lá, Cacau e seus teclados. Cacau e seus teclados. Um abraço pro Cacau. E aí da quarta passou pra sexta. Quarta e sexta. Começou a aparecer um jantarzinho na Varza do Padre. Um bailezinho na Borrúcia. Mais um bailezinho em Passinhos, Laranjeiras, Livramento, Arroz das Pedras. E aí começou a se espraiar a dupla. Que é tudo dentro de Osório, né? São os distritos aqui dentro de Osório. Isso, isso, isso. Osório é uma cidade do interior, mas tem esses distritos aqui perto, né? Sim, sim. Tem uma extensão territorial grande, Osório. Exatamente. Então a gente começou a trabalhar bastante nessas comunidades, assim. E a gente trabalhava só de, eu tocava gaita, a gente, no começo da dupla, comecinho, comecinho, a gente tinha só uma gaita, eu tinha um violão também, que eu sempre gostei de tocar violão. O Juninho tinha um violão e a gente tinha uma bateria eletrônica. Disparava o ritmo ali, né? Programava os ritmos, né? E saía atrás cantando, né? E cantava bem, bem afinadinho. Foi melhorando, a gente comprou um teclado. Começamos a trabalhar com sequência. Disquete, como o pessoal costuma falar, né? O que que acontecia? Você sequenciava bateria e contrabaixo pros vanerão e tocava gaita e violão, depois guitarra. Ele comprou a guitarra na mão. Aí as bandinhas sequenciavam trompete, né? Sertanejos faziam as cordas e era... Tu produzia tudo. Mudeste a parte, eu caprichava, é. Sempre gostei. Ainda, de vez em quando, surge algum trabalho, assim, que o pessoal pede, eu faço com muito gosto. Gosto muito de trabalhar com isso. Só que hoje não tem mais tempo, né? Então, a gente trabalhou bastante tempo com isso. Aí lá em... Eu vou te cortar agora, que isso foi quando eu vim morar em Osório. Que eu lembro, eu cheguei a pegar um baile, sempre falo, né? Eu cheguei a pegar um baile do Voz do Vento com o Jonas Correia. Ou do Jonas Correia com o Voz do Vento, enfim, né? No Salão Varziano. No Salão Varziano. Cheguei nesse baile, acho que já era o Juninho na percussão. E aí depois eu cheguei e eu fui a alguns bailes da dupla Júnior e Juliana. Júnior e Juliana, exatamente. E pedi pra tu comentar também que no início era Júnior e Juliana. Cheguei em alguns bailes e shows depois também. Foi quando eu vim morar em Osório. Eu tinha uns 13 anos e eu assisti vocês tocando. Sim, era Júnior e Juliana, né? Porque o pai dele é Osni e botou o mesmo nome dele. Então, ele é Osni Souza dos Santos Júnior. Então, o nome da dupla, naturalmente, era Júnior e Juliana. Aí a dupla iniciou oficialmente no dia 19 de abril de 99. Oficialmente. Mas um ano atrás a gente já trabalhava. Como eu te disse, fazendo freelancer aqui, outro ali e tal. Mas a gente se assumiu, o casamento iniciou dia 19 de abril de 99. Então, em 2003, a gente pensou, temos que gravar, né? Pra expandir os horizontes, né? Sim. Tava bom. A gente trabalhava 3, 4 dados por semana, 5 às vezes. Tocamos muito baile de terceira idade, principalmente lá em 98 e 99. Muitos. Em Osório, Santo Antônio, Cidreira, Tramandaí, Canoas, Gravataí, toda a região aqui. E aí, temos que gravar. Tá, vamos gravar. Daí, fizemos algumas composições, eu e ele. Pegamos as composições do Cássio Ricardo. Sim. Renato Júnior, Barcelo Braga. Os amigos da gente, assim, né? E vamos gravar. Tá, e vamos gravar onde? Porque naquela época não tinha estudo. Era fácil, né? É, não era como hoje, que a gente bota aqui uma placa de som aqui na nossa sala e grava um disco, né? Sim. Então, conseguimos o contato do Tcheguri, que tinha um estúdio do Tcheguri. Daí, tá, fechamos com o Tcheguri, vamos gravar. Daí, o Rodrigo Munari veio, também deu umas músicas pra nós. E veio gravar os contrabaixo. Olha aí. Ajudou um pouquinho na produção também. Renato Furado na batera. A banda era boa. Eu gravei as guides. O Juninho cantou, né? Acho que ele gravou alguma batera também. É, ele é baterista. Sim. Gravava também, né? Sim. Violões Cássio Ricardo. Violões, guitarras e tal. Só que assim, ó. Nós íamos pra São Leopoldo, ficava um, dois dias e tinha que voltar pra tocar, né? Sim. Ficava lá na casa de um amigo nosso, que tava estudando lá e tal. Bergamasque. Um abraço pra ele. E... E aí nós voltava, ficava dois dias. Tinha semana que não andava por aí, porque tinha muito serviço aqui e tal. Sim. E aí aquilo diz que foi demorando, foi demorando e foi entrando esse vaneirão mais moderno, né? Hum. E, nas horas vagas da dupla, a gente começou a fazer uns free com os guris. Com o Cássio Ricardo, com o Thiago Monari e com o da Costa. Porque eu e ele, era só nós e a bateria eletrônica era aquela coisa assim, limitada, diríamos assim, né? Aham. E como a gente sempre tocou em banda, tanto eu quanto ele, a gente sentia falta daquela liberdade musical, sabe? De não tocar aquela música que tu sabe que tem início, meio e final, de poder improvisar, de repetir um verso. Sim. Que na sequência, quem trabalha com música sequenciada sabe que não pode acontecer isso. Então aí, no próprio Paladar Clube, a gente fazia umas domingueiras. Começamos a fazer umas domingueiras e tal. E começou a criar corpo aquilo ali. Começou a criar corpo, cria corpo e aquele disco foi ficando de lado. Porque nós gravávamos, inclusive, forró. Fala Mansa tava em alta. Sim, sim. Ele forró universitário. Tava em alta no Brasil em 2003. E a gente pendeu pra aquele lado naquela época. Mas, com a demora do disco, acho que já tínhamos passado um ano e pouco, o Vaneirão começou a vir forte. Tinha Garotos muito forte. Tinha Music, né? Tinha Muri. Tinha Barbaridade, tinha Garotos. Muito forte. E a gente começou, nesses free, a tocar essas músicas. E começamos a mudar as ideias. Quem sabe a gente aborta esse disco e vamos gravar um disco de Vaneirão. Ele partiu dele isso. Eu era meio contra. Porque eu sou... Às vezes eu tenho um pensamento assim. Eu acho que se tu combina uma coisa, tu tem que fazer aquilo. Não sei se eu tô errado, mas eu acho que parece uma coisa meio de exército. Até comentei com ele esses dias. Mas não adianta. A tendência daquele momento era o Vaneirão. Sim. Então ele tava certo. Nós tínhamos que abortar aquele disco mesmo e gravar um disco de Vaneirão. Daí a gente pagou tudo que foi feito lá no Tia Guria. Não devemos nada, viu? Lê. Lê, Alex. Agonizada e o Fábio, não devemos nada. Aí viemos pro Osório. E no estúdio A3, dos Esperandires, do Adriano. Um grande abraço pra essa família muito musical. Grandes amigos aí. Muito, muito, muito. E começamos a gravar o CD, né? Aí com composições minha, do Cássio Ricardo, do Julián, do Da Costa, né? Olha aí. Chora Violão, Te Esquecer, Essa Saudade. A Nossa História, Vem Meu Amor. São condições que o pessoal às vezes até perde no paio. Primeiro CD, gente. 2005. E aí aquele disco foi gravado. Aí... E qual o nome? Como é que vamos, né? Porque nós nos chamávamos Júnior e Juliano. Aí num desses domingos lá no Paladar Clube, o seu Nelson, proprietário, o paizão que sempre nos ajudou, nos ajudou desde o início, disse assim, Juca. Porque os mais íntimos me chamam de Juca. No começo eu até estranhava quem me chamava de Juliano. Hoje eu já me acostumei. Mas é Juca, Juquinha, né? Por que? Não sei, Diego. Desse apelido. Eu ia perguntar. Eu sempre chamo de Juca, né? É Juca. Desde muito pequenininho esse apelido. E o seu Nelson me disse, Juca, se vocês vão tocar Vaneirão, por que não bota só Vaneirão? Eu olhei pro seu Nelson e digo, pronto o nome, né? Opa! Júnior e Juliano e só Vaneirão. Pá, que nome bonito. Meio grande, mas é bonito. Mas veio pronto o nome. Importante, né? Pronto. Vamos meter, né? Precisamos registrar o nome, né? Garantir a marca. Fomos no INPI registrar. Júnior e Juliano. Pá! Negado. Pá! Que nem o pai dele. Tinha uma dupla lá em São Paulo com esse nome. Conseguimos o contato do pessoal que representava a dupla, né? Falamos, ó, somos Rio Grande do Sul. Estamos começando uma carreira e tal. Aí o empresário, o representante da dupla, disse, não, a dupla tá inativa por enquanto, mas eles vão retornar. A gente, poxa, mas nem se a gente pagasse, né? A gente tinha uns troquinhos guardados, né? Aí o empresário disse, não, tu sabe que o representante dos meninos do KLB ofereceu 100 mil e a gente não quis vender. Rapaz, 100 mil pra nós era, e ainda é muito dinheiro. Nós tínhamos 10 mil, acho, guardado pra comprar esse nome. Deixa assim, né? E o cara me fala em 100. De que jeito? Não, então agradecemos, né? A atenção. Parceiro, vamos ter que mudar o nome. Como é que vamos colocar o nosso nome agora? Daí ele queria mudar o meu nome. Ele queria botar Júnior e Juliandro. Tipo, mas tá feio, né? Não tá soando bem. Aí eu pensei, Júnior, Júnior, Juliano, Juli... Julián, 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 Julián. O que tu acha? Ele fez cara feio, claro, porque mudou o dele, né? Ele fez a mesma cara que eu fiz, só que eu achei menos feio. Julián ou Julián, não sei. Tem gente que até hoje chama Julián, Julián. Julián e Julián. Julián e Julián. Vamos meter. Julián e Julián. Vamos fazer uma pesquisa no NPI, né? Fizemos a pesquisa, tava liberado. Opa, então... É isso. Não é coincidência pra nós realmente usar esse nome. Aí registramos. Julián e Julián. Não podemos registrar o Vaneirão, porque é nome de ritmo. Porque eu acho que são nomes... Como é que eles falam? São de domínio público. Então não pode ter um dono. Sim. É público. Então conseguimos registrar o Julián e Julián. E tá até hoje registradinho. Tá em dia. E já o primeiro disco já saiu. Julián e Julián de Salvador. Pela gravadora A CIT. Tá aqui, ó. A foto. Tá aqui. O Tarja Preta. Aliás, também comprei esse disco e ouvi muito. Tirei essas músicas pra tocar no baile. E após com vocês também, né? Sim, meu parceiro gravou algumas baterias desse disco, né? Ainda tava com a batera forte. Ainda tá, né? Até hoje ele toca no baile. Toca nos bailes, né? Um baita músico. Além de ser um grande cantor, um irmão que a vida me deu, é um grande baterista. Sim. Fico bem feliz quando ele pega a batera, porque... Não, Deus o livre. Da Costa, pra mim... Vai arranchar briga agora falando isso aí. Da Costa é aqui, ó. Da Costa é a pata do Rio Grande, como a gente diz, né? Mas chega um momento do baile que todo mundo cansa. O da Costa também cansa. Dá uma descansadinha. É normal. E vem o parceiro com outro toque. É outra pegada. Ele tem uma pegada mais leve. É diferente. Mas a gente tem a honra, né? De ter dois grandes bateristas na nossa banda. E somos muito privilegiados por isso. Então, a partir dali, o JJ começou a trabalhar. Em 2005, né? Lançamento do primeiro CD. No Parque de Rodeiros de Osório. Que eu fui dançar. Foi dançar. Fui. Tava lá dançando nesse baile. Chiquito e Bordoneio. Chiquito e Bordoneio. Fui ver o pequeno tocar também lá. E os colegas, lógico, também. Sim. Transmissão ao vivo da Rádio Itaramã, que tava bombando no litoral, né? E, pá, foi uma festa, assim, que ficou marcada na nossa história, na nossa memória. E a partir dali, né? Veio uma sequência de discos. Veio o segundo CD. Com a primeira música nossa, que rodou na 104FM. Pedindo amor. Uma música linda. Uma música sertaneja antiga. Que a gente regravou em Vaneira. E que foi a primeira música do JJ a rodar na 104FM. Isso em 2007. Aí, em 2008, veio esse cara aqui pro JJ, né? Agora tu pode tomar um mate agora. Veio fazer um costado. Me lembro como se fosse hoje. Setembro, né? De 2008. Setembro de 2008. A gente... Foi indicação do Da Costa, né? Sim. É. Da Costa e o Enzo me indicaram. Antes dele entrar, nós tínhamos o estúdio do JJ ali desde 2006. E aí, o irmão do Cássio Ricardo, meu primo, o Gego. O Gego. O Gego sempre gostou de música e gosta de cantar, de compor. E aí ele tinha uma banda. Se juntava pra tocar assim, sem compromisso, né? É. Totalmente. Daí o Gego me ligou e disse, Juca, tu tem estúdio, né? Eu digo, tem, Gego. Tem. A gente grava aqui o CD da banda e tal, né? A gente tinha gravado já o segundo CD no nosso estúdio. Esse do Pinho do Amor. Bato num alugo aí pra ensaio e coisa. Eu digo, cara, a gente sempre ensaia. A banda aqui, nem sabia como é que funcionava o aluguel de estúdio, né? Aí, sei lá. Não lembro se cobrei. Enfim. Arrumei o estúdio e vieram ensaiar. E aí apareceu o praça aqui com o baixinho na mão e tal, né? O James na batera. Eu, o James. O Evertinho, né? O Evertinho, que é um grande guitarrista de Osório, que aliás, aluno do Cássio Ricardo, assim como eu fui aluno também, né? E o Gego, irmão do Cássio Ricardo. E o Gego, que canta e toca uma gaitinha, uma harmonica, né? E é um poeta, um escritor, né? Mas, meu irmão da vida toda. Gente boa pra caramba. Joga bola pra caramba também. Eu já não sei, porque eu nunca participo do futebol desses caras, né? Eu sou muito por fora do futebol. É da família, né? É. É. Boleiro aí, ó. Aí, a gurizada ensaiou ali e pra mim era um som diferente, né? Acostumado com o Vaneirão, com a bandinha e tal. E o Gego com aqueles popzinhos e tal. Bah, que som legal, cara. Pá, a gurizada, o guitarrista metendo assim, legal, né? O James eu já conhecia, o Batera, né? Das antigas de Osório. E esse baixista, bah, esse guri é bom de baixo, hein? Tá. Terminou o ensaio, eu gravei o ensaio, entreguei uma cópia pro Diego, pro Gego. Pro Diego. Também, acho que tu tem uma cópia pro ensaio. Acho que eu tinha uma cópia, ela tá guardada, ó. E aí, passou-se um tempo, o da Costa disse, nessa função onde saiu contra a baixista anterior, né? O da Costa disse, bah, tem um cara aí que é legal, ele toca bem, tá um guri novo. Aí, eu disse, não, traz aí, temos que testar alguém, né? Aí, levou no ensaio de Jota Jota. Lembro isso como se fosse ontem, né? Uhum. Daí, tá. Nos conhecemos lá, é. Eu tinha visto o Diego só naquele dia do ensaio do Gego, né? Que já fazia, tinha passado, acho que um ano, acho que um ano. Ou mais, né? Daí, fizemos algumas perguntas ali, já tocou Baneirão, alguma coisa assim e tal, né? E, todo mundo muito acanhado, porque ninguém se conhecia, né? Nós não te conhecia, tu não, tu não se conhecia de... Eu conhecia de assistir vocês tocar, né? Sim, aí... Tá, vamos dar uma passada aí. Alambrador, ré maior. Deu um minuto. É tu, tu, baixíssista da banda. Eu disse, te lembra? Eu disse, eu baixíssista da banda. Só tem que pegar o repertório. É, só tem que... Tô até hoje na busca do repertório, mas... Vamos lá, vamos lá. Repertório eterno, né? Os caras tocam muito mais tempo do que eu, né, cara? Não tem como. Cara, aí ali a gente começou uma nova fase do JJ, sim, porque o segundo CD não foi... Aconteceu a canção Dói Dói, né? Até hoje, a gente regravou, inclusive, agora no décimo CD, né? Décimo primeiro. Décimo primeiro, né? A gente fez um poporri com ela e... Cara a Cara foi uma canção que o pessoal gosta muito. Pedindo amor, né? Mas a partir do terceiro CD, 2008... Casualidade ou não, no ano que o Diego entrou, que o grupo deslanchou, né? Porque ali veio... Depois daquele beijo que rodou muito na Itaramã FM. Muito. Barraca Armada, Você Não Merece. Você Não Merece. Fui dando porrada, que vai estar no DVD, no Poporri de Te Amame. Me Telefona. Me Telefona. Que é um dos grandes sucessos da nossa carreira. Primeira música gravada ao vivo. Então, a partir dali, a banda começou a ser vista com olhos diferentes, né, Diego? Sim, sim. Então, o JJ partido ali começou a ser meio que uma referência, assim. Por quê? Porque coincidiu com esse movimento, Chey Music, que é uma coisa... Como é que eu vou te dizer? É aquela... Tinha um pouco daquela raiz sertaneja, aliás, entrou com o JJ. Sim. E aquela pegada diferente que Chegarol, Chebardade e Cheguri colocaram com a Tia Music, a gente começou a fazer pegando músicas sertanejas, né? Nem Dormindo, Consigo Te Esquecer, tá no segundo CD. E depois vem muita coisa bacana que tá no terceiro, no quarto, tem Choro. Muita coisa boa que a gente começou a puxar pra Vaneira e começou a dar certo. E o que que é a música sertaneja hoje universitária? Esses batidão. É Vaneira. É aquilo. É Vaneira. É aquilo que o JJ e outras bandas iniciaram lá em 2006, 2007. Tradição também, né? Tradição. A gente tem muita influência de tradição. Claro, pra mim é uma das maiores bandas que não é gaúcha, mas que tocou música gaúcha como poucas. Exatamente. Como poucas mesmo. Tinha Garotos, Tinha Barbaridade, essa rapaziada toda. Serranos Monarques, que daí já é a parte mais conservadora, que eu gosto muito. Tive nos 50 anos dos Serranos. Eu acho que a gente é abençoado por essa mistura de coisas que faz o JJ ser diferente. Tem muita gente que diz, bah cara, eu não sei dizer o que que é diferente, mas o JJ é diferente. Sim. A gente também não sabe. Eu te confesso que eu não sou um exímio gaiteiro. Eu não sei se eu sou um gaiteiro que canta ou sou um cantor que toca. Não sei. Não encontrou definição. Nem eu me decidi ainda, eu acho. É que na verdade falar sobre o JJ pra gente vai ser meio complicado porque a gente faz parte do JJ. É difícil, a gente tá dentro. É, embora a gente já tenha debatido algumas vezes. E o que eu quero comentar aqui também foi exatamente nessa... Quando eu entrei no JJ, no final de 2008, né? Isso. Foi setembro e já... Tá, não, tá, vai entrar, pega o repertório e já vamos gravar o CD. Já gravamos em dezembro. Já, de cara. É, lançamos em dezembro. Eu entrei gravando já. Sim. Foi uma coisa bem louca. Aquele disco ali foi gravado, mixado, masterizado em... Não foi 30 dias, deu 28 dias, eu acho. Olha só. E eu lembro que foi a fogueira porque eu entrei já gravando e foi, pá, vai entrar numa banda que já toca, né? E aí já tem CD e já tá gravando de CD. Poxa, foi um peso, assim. Mas eu quero comentar também sobre a definição do que tu falou aqui. A gente sempre debate sobre isso. Viajando, indo tocar, voltando, a gente sempre conversa bastante. E não tem uma resposta exata, mas essa modernizada que os Che fizeram, né? Tanto o Che Garoto, quanto o Che Guri, o Che Bravardade, fizeram essa... Deram uma modernizada na nossa música. Também aconteceu com a gente, né? A gente aproveitou esse embalo. Então, acho que foi tudo um momento, né? Foi conspirando pra isso acontecer. A gente pegou exatamente naquele momento e o JJ sempre foi muito atual. Sempre trouxe uma linguagem da vaneira misturada com o que tá de mais atual no mercado. Sim. Sempre fez essa mistura. E talvez tenha sido isso uma das fórmulas do sucesso do JJ até hoje, né? É, as pessoas perguntam, qual é a fórmula? Não tem, cara. Eu desconheço. Eu acho que é tu trabalhar com seriedade e sentimento. Tu tem que sentir, não adianta... Tu fazer uma coisa por imposição, tu vai fazer, mas não vai ficar como deve ficar, né? Então, é uma coisa que tem que ter muita intuição também. Claro. Uma coisa que o meu parceiro tem muito, o Juliano. Tanto é que a gente sempre se dividiu desde o início, né? Ele cuida da parte administrativa e eu cuido mais dessa parte musical. Claro, às vezes eu opino na administração, ele opina na música, ele é compositor também. Mas a gente procurou dividir pra não sobrecarregar ninguém. E pra aproveitar o máximo de cada um da área que tu tem mais facilidade em lidar, né? Então, acho que isso aí talvez seja um dos segredos do JJ. Bom, então pra falar em JJ, falar da carreira, né? Como eu comentei, eu fico meio assim de falar sobre isso, mas esse ano faz 11 anos que eu faço parte desses 20 anos de carreira do JJ e, aliás, esse ano tem um DVD. Se tu quiser, tu fala muito melhor do que eu. Então, convido o pessoal pra fazer parte da gravação desse DVD, né? Gente, como diz o Faustão, nosso motorista, não são 20 dias nem 20 meses. São 20 anos. Eu não sei se eu me sinto velho por isso, mas eu me sinto mais orgulhoso do que velho. Experiente. Experiente, né? Uma bagagem razoável. 20 anos de história. JJ, gravação do DVD no dia 6 de junho, 6 do 6, na querida Capivari do Sul. Vai estar acontecendo a Expofeira, um grande evento. E dentro da Expofeira, na quinta-feira, dia 6 de junho, a gente vai gravar esse DVD. Vale lembrar que por ser quinta-feira e pelo povo trabalhar sexta de manhã, cedo, né? Na quinta vai começar cedinho, tá bom, gente? Gente, a partir das 22 horas já vai iniciar a gravação do JJ e nós teremos quatro participações muito especiais. Claro que a maior participação será de você, que é nosso fã e amigo. E você. E você. Mas quatro grandes conjuntos musicais, grandes bandas, cada um deles cantando uma canção. Banda Rainha Musical, Tia Chaleira, João Luiz Correia e Tia Garotos Origens. Aquela formação top do Tia Garotos, original, vai estar no palco do nosso DVD. E todos esses artistas confraternizando nos 20 anos do JJ. Não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora. Não sei se tu vai, mas eu vou estar lá, né? Eu vou ir, né? Não é mal, né? Que legal. Faz parte. Pô, eu tô muito feliz de estar participando também desse grande projeto, que é o segundo DVD do JJSV. É um orgulho, né? A gente tá comemorando, tá podendo contar essa história de 20 anos de carreira, cara. Não é fácil, olha, uma banda se manter tanto tempo. Eu sei disso, faço parte dessa banda já há mais de 10 anos, então tô muito feliz mesmo. E tá feito o convite do nosso grande amigo Juliano aqui, ou o Juca, né? Ou o Juquinha. Ou o Juquinha, você é mais íntimo dele. Diego, um adendo, não é fácil manter, porque a gente pensa assim, um casamento, um homem e uma mulher. Às vezes não é fácil, né? Aí tu imagina um ônibus, onde tem 5 músicos, tem mais 5 da equipe, tem motorista, tem produtor, tem empresário. São várias cabeças, não é fácil de equalizar isso, sabe? Mas o JJ tá firme e forte. E uma coisa importante, como tu falou, 11 anos, é o integrante mais novo do JJ. Mais novo. Uma coisa que a gente às vezes comenta, né? Bah, fulano saiu da banda, entrou na outra. Não cria uma raiz, não cria uma identidade, sabe? Eu acho que as bandas têm que privar isso. E uma coisa que eu acho muito importante, que além do músico, é a pessoa. Uma coisa que a gente aprende com conjuntos que aí já tem, os serranos usam dessa filosofia, que tem 50 anos. Claro que tu tem que ter um bom músico, mas acima do bom músico tu tem que ter uma pessoa de caráter. Porque aquela pessoa vai dividir o ônibus, o palco, o estúdio de ensaio, o camarim, enfim. Aquela pessoa vai ser parte da tua família. São muitos momentos divididos juntos ali, né? Muito importante, muito importante. Eu acho que ao invés de tu ter um craque, que tu tenha 5 que joguem para ele. Exatamente. Para aquele craque não destoar e não tentar levar 1 ou 2 ou 3 e desfazer toda aquela banda ali aqui. Exato. Eu como comentei várias vezes nessa entrevista, eu não posso estar falando muito aqui porque eu faço parte desse time aí, graças a Deus. E uma coisa que eu quero comentar é que vão fazer 11 anos e eu desconheço uma banda que seja tão harmoniosa, principalmente no quesito de todo mundo calmo. É uma tranquilidade o JJSV, a gente não tem brigas, é tudo uma família bem tranquila. Então isso se reflete, porque está aí há 20 anos. Sim. Não poderia ser diferente, né? É, não duraria, né? Eu acho que dá certo porque assim, como tu falou, é uma banda, é uma dupla, é uma dupla que virou uma banda, né? É. Mas lá tem um nome na frente, Julián e Juliano e Salvanerão. Por que que o Julián e Juliano deram certo? Na minha ótica. Porque o Julián tem aquele jeito mais agitado e o Julián tem aquele jeito mais calmo. Quando ele está agitado, eu acalmo ele. Quando eu estou calmo demais, ele me puxa. Então eu acho que se existe um segredo, uma receita para a coisa andar, não correr e não ficar para trás, eu acho que é isso aí. Sim, é isso aí. Eu acho que é isso aí. Está aí uma baita dica, né? Desde que eu entrei na banda, eu aprendi muito com esses caras. E essa maneira de executar a música, de fazer ela, de trabalhar para a música. Ele é um gaiteiro que se quiser tocar choro, ele vai tocar. Se ele quiser tocar a música instrumental, ele vai tocar. Mas ele nunca foi um exibicionista ou um virtuoso, digamos assim. Ele faz o que a música pede. Exatamente. Tu chegou a pensar nisso? Como é que isso aí para ti? Porque tu sempre fez isso, desde que eu te conheço. Para mim, é uma questão de respeito a quem compôs a música. Eu vi na entrevista do Quinho, até o Quinho, dizendo que o Marcelo sempre disse para ele, irmão, a primeira introdução é sagrada. Tu tem que fazer exatamente como é para saber quem está chegando. Para saber a música que está chegando. Isso é muito interessante. E eu vou além disso. Por exemplo, o Bailhanta do Tiburço, que tem acho que sete introduções, tem gente que faz a primeira, que é obrigada a fazer, e depois começa a improvisar. Claro. É uma questão de gosto. Eu, por respeito, e por saber que... Pô, é tão linda aquela introdução, cara. Além do respeito, a beleza do trabalho que foi feito. Eu faço todas. Claro, talvez tenha alguma que eu não consiga, pela questão de não ter a técnica necessária. Mas procuro o máximo de respeito, até hoje, assim, da mais... Eu citei o Bailhanta do Tiburço, que tem uma dificuldade de execução, mas vaneirão da noite inteira. Procuro fazer ali. O cara gastou horas compondo aquilo ali, aquilo ali é um hino da música gaúcha, então por que eu vou me atrever a fazer diferente, né? Eu não gostaria que alguém pegasse uma música minha e fizesse diferente, então eu também não vou fazer com a dos outros, né? Mas essa é a minha visão. Eu respeito os amigos que pensam diferente, né? É respeito. No meu caso, é isso. Bom entender isso. O meu irmão, que é gaiteiro, você já deve conhecer também, né? O Dedé. Ele sempre comentou, ah, cara, quando eu não tocava com o JJ ainda, né? E quando a gente assistia eles ou ouvia, que rolava até umas gravações de baile, né? Eu tinha em casa. Sempre acontece, né? E eu tinha, ele tirava as músicas e o Dedé sempre ouvindo o Juca tocar, né? Olha só, cara, ele é econômico. Ele vai só na nota certa, só no que precisa, né? Ele tem essa visão de trabalhar pra música. Tu sabe o que é isso, Diego? É o fato de cantar. Também, olha aí, ó. Porque assim, ó, eu acho que não pode ter coisa mais incômoda que tu tá cantando e um gaiteiro tá enchendo de nota aí. Então, como eu canto, eu sei que exatamente eu preciso preencher os espaços onde não tem canto. Porque eu não vou tá, né? Cantando... É complicado. Então, tem que haver essa dinâmica, né? Essa economia que o Dedé falou, né? E mesmo quando eu não canto, quando o parceiro tá cantando, quando o Cassio tá cantando, eu tô respeitando o canto dele. Eu tô colocando as minhas frases onde eu acho que elas devem entrar. Pra não... Porque ali, naquele momento, a estrela do baile é quem tá cantando. Exatamente. Ele terminou de cantar, sou eu a estrela. Tô entrando com o solo, né? Respeitando, né? Ah, uma vez que outra, dá uma improvisadinha. Como tu falou, eu não sou um virtuoso. Longe disso. Tudo de ouvido. Se me colocar uma partitura na frente, eu não sei. Como diz Renato Júnior, que nem um burro olhando pra uma igreja, sabe? Não entende nada. Não entendo. Tive uma iniciação, tive uma grande oportunidade do maestro Paulo Campos. Em 1989. Trinta anos atrás. Quando a rima chegou em Osório. E o maestro me viu tocando. Acho que em algum lugar em Osório, no CTG e tal. E acho que vindo um talento, né? Me ofereceu uma bolsa de estudos grátis. Mas não pagava nada. Olha só. Digo, bah, vou, né? Vou. Aí, só que não tinha professor de gaita. Eu já tocava gaita. E aí comecei a estudar violão. Uma coisa que eu sempre gostei. Gosto até hoje. Com o professor Anderson Almeida. Um grande violonista lá de Porto Alegre. E aí comecei a ter uma iniciação na teoria musical. E tinha muita facilidade de divisão. Até hoje ainda tem, graças a Deus. E isso chamou a atenção do Paulo. Só que eu tinha na época 12 anos. Eu acho muito piá, assim, muito rebelde, né? Ah, eu não vou estudar isso aqui. Começou a ficar complexo, sabe? O começo era fácil a iniciação na teoria. Depois começou a ficar difícil. Eu não vou, eu vou tocar gaita que eu ganho mais. Aí abandonei os estudos. Acho que fiz uns quatro meses de teoria. Paulinho, me perdoa, Paulinho. Mas eu acho que valeu a pena a caminhada, né? Sinto falta, sabe? Às vezes eu vejo um músico lendo, assim, eu acho muito bonito. E outra, eu acho que pode facilitar caminhos. Exatamente. E pra quem tá olhando aí, se tiver oportunidade de ler, leia, viu? Teve um baile dos serranos em 1994, no CTG Estância da Serra, que o Oscar dos Reis veio tocar. Doutor Edson tava com o braço quebrado na época e o Oscar veio. O doutor Edson tava voltando já, tinha tirado o gesso, mas o Oscar ainda fazia algumas horinhas de baile. Rodrigo Munar era o vocalista. E o Voz do Vento deu uma canja pros serranos. E a minha mãe foi falar com o Oscar dos Reis. Sabe como é que é a mãe, né? Mãe, mãe é mãe. E a minha mãe, Oscar, tu viu meu filho tocando? O que que tu acha? Ele tem futuro? E ela, sim, senhora. É um menino, toca ele bem e tal. Realmente eu tocava um pouquinho, assim, legal, né? Só que ele não pode cometer o mesmo erro que eu cometi. O Oscar dizendo. Olha só. Ele tem que estudar o quanto antes. Ele não pode demorar pra estudar. Eu comecei muito tarde, ele disse. Tu vê, né? Ele disse que começou a estudar tarde demais. Oscar dos Reis. Olha só. Eu não segui o conselho do Oscar. Me perdoe o Oscar. O Oscar dos Reis que é um dos grandes músicos aqui. Ensinou muitos gaiteiros que a gente considera como referência. Passaram por ele. Se der tudo certo, ele vai passar pela Escola da Vaneira. Eu vou ter a honra de bater um papo com ele. Deus queira. Tô tentando aí, galera. Vai dar certo. Eu quero que tu conte também sobre a rima, né? Sobre o Paulo de Campos. Porque já foi citado aqui na Escola da Vaneira várias vezes. E o Juliano, nosso colega e amigo também, né? Gaiteiro do João dos Correia. Juliano Borges falou também que estudou na rima. Todos do JJ passaram pela rima, né? Passaram. Quem não estudou, deu aula. É. Fiz parte, com muita honra, do Cantadores do Litoral. Muito importante, né? Que é um grupo com músicas do litoral, né? Com músicas... Nossa! Música raiz do litoral. Que fez muitos shows em eventos culturais, assim, em festivais maravilhosos. Um deles, a tafona da canção com a participação de Cleiton e Kledir. Tive a honra de acompanhar eles. Eu vi o vídeo lá na rima. Esse vídeo é muito legal, esse show. 2005, por aí, 4. Eu não lembro exatamente, mas é por aí. 2002, 2003. E o Cantadores me trouxe uma... Um conhecimento musical muito grande, porque ali eu convivi com grandes músicas, né? Sim. Newton Jr., Mário Tressoldi, Rodrigo Reis, Paulo Campos, Loma, Cleia Gomes, Carlos Catuípe. Grande. Que é um mestre, que eu tenho, assim, um carinho, uma gratidão, sabe? Porque ele me... Eu participei em muitos festivais com o Catuípe e com a Cleia. E ele me abriu a mente, assim, na questão de harmonia, né? O Catuípe ensinou Oswaldinho do Acordion a ler música. Olha só. Gravou com Dominguinhos. Aquele projeto Asa Branca. Quando veio pro Rio Grande do Sul, ele acompanhou eles. Então, ali no Cantadores, eu adquiri uma experiência muito legal. Que o baile não te dará, sabe? Nessa parte de harmonização, assim. O baile é mais rítmico, né? E fole, né? Então, ali no Cantadores, foi essa escola muito legal, assim. Diferente. Que me abriu a mente, assim, pra... Essas coisas, esses lampejos, às vezes, que tu disse que eu tenho no baile, né? A parte que... Baixa uma luz, assim. Vem um chiquinho do Acordion e dá uma entortada. Dá uma anocada ali, né? Quer dizer, eu olho pro que tá fazendo, né, cara? E, de repente, tu pede, bah, faz de novo. Não sei. É que nem aquela história do... E o Hermeto, um competista, né? Galera que não ouviu essa história, contei. O pessoal sabe que o Hermeto foi num show do Miles Davis, né? É isso? O Miles Davis tava colocando. Convidou o Hermeto pra participar. O Hermeto foi olimpiano, tava, tocaram, pá. No outro dia, o Miles Davis ligou pro hotel que tava o Hermeto. E falou pro Hermeto. Ah, Hermeto, eu queria gravar aquela música que a gente tocou. Que música? Não, aquela música. Mas eu improvisei. Ele queria partitura. Ele queria partitura da música. O cara fez um improviso na hora. Eu sei que era isso. É um... Ah, eu não sei. Eu até me arrepio em falar. Mas é um encontro de gênios, cara. É um encontro de gênios. É uma coisa que não... Já me aconteceu isso algumas vezes, sabe? De tu tá assim, tocando e... E aquela coisa com o próprio catípico. Talvez nós tocando o Negrinho do Pastor aí. Uma das músicas mais simplesinhas, hein? Negrinho. Quando eu vi, eu tava me arrepiando. E eu olhei pro velho e o velho tava escorrendo uma lágrima, cara. Aí é lindo isso. Não dá pra ver, né? Tô todo arrepiado. Só de lembrar. Isso aí é a força da música, né? É. Eu vou fazer um pedido. Vou ferrar com o Duca agora. Não acabou comigo. Vou fazer um pedido pra ele aqui. Eu já tinha comentado isso com ele alguma vez. Algumas vezes, né? E fica aí a dica pra quem sabe. Eu já comprometi o Alex pra gravar um disco solo. Tá? Já comprometi ele. E agora eu vou pedir pro Duca, que eu já dei uma ideia. Porque eu vi o Cássio interpretando uma música do Brato Ripi. O poeta dormiu de sapato. Linda, linda. Demais. Uma homenagem pro Mario Guitana. E ficou demais a interpretação do Cássio. Guitana, o CD da Moenda. Olha aí, cara. É linda, linda. E então, quem sabe, a gente vai ouvir... Letra de um Osoriense. Claudio Martins. É? Claudio José Martins. Olha aí. Quem sabe a gente consegue ouvir aí... Não vou botar uma data, porque eu sei que a agenda dele é complicada, porque eu trabalho com o cara. Mas quem sabe vai rolar aí, né? Uma... Não diga um disco solo, né? Vamos... Alguma música, né? Algum vídeo do Juliano, do Duca, cantando, tocando uma música do Catuípe. Repetendo. Eu acho que ficaria muito legal na voz dele. Já falei isso pra ele. Já lancei essa ideia, né? Sim. Então tá pedindo de novo aqui, né? Mas quem sabe, né? É um cara que eu admiro muito como compositor, como... Ah, a bagagem musical dele é uma coisa absurda, assim. Até hoje eu me paro me lembrando de momentos, assim, que a gente tava, por exemplo, no primeiro festival que eu participei com ele, em 91, na escaramosça da canção Lá em Triunfo. A gente foi com uma canção... Falava do lugar lá. Falava da Cacimba, que era um lugar lá de Triunfo. Linda a música. Linda, linda. E... E a música tinha... O Catuípe e o Juliano tocaram a bateria na música. E na final a música chegou muito forte. Chegou pra ganhar. Tinha... A música tinha letra, tinha melodia, tinha vocal, tinha... Era uma toada, um balinho gostoso, sabe? O pessoal tava enlouquecido, o público, assim, sabe? Era um ginásio, né? Foi em segundo lugar. Foi vice-campeão. Linda a música. Acho que até gravei um videozinho cantando um refrãozinho dela, só de violão no YouTube. Mas eu vou pensar com bastante carinho nisso mesmo. Só pra concluir agora, a gente quer deixar aqui um grande abraço muito especial ao grande maestro Paulo de Campos, a família dele, a Ilana, o Catuípe, enfim. Nossos amigos do coração, que eu também trabalhei lá, como comentou. Um grande abraço. A rima que esse ano faz... 30 anos. Graças a Deus, o Paulinho tem uma academia show de bola. A música do litoral deve muito. Muito, muito, muito. Muita gente boa passou por ali, muitos músicos formados pelo mundo. Tem gente na Inglaterra, nos Estados Unidos, hoje, tocando o que aprenderam na rima. Então, Paulinho, Helene, Catuípe, obrigado. Grande abraço. Sintam-se felizes porque o trabalho da rima... Rendeu frutos. Rendeu muitos frutos, né? É isso que eu queria comentar. Comentando sobre a parte do teu aprendizado na gaita mesmo, no instrumento, tu fez aula na rima, a gente comentou aqui, foi uma das primeiras bolsas de estudo lá. Acho que foi a primeira. Mas não tinha prática, né? Então, como tu aprendeu a gaita, assim, a parte técnica da gaita? Como é que tu desenvolveu isso? Foi sozinho, autodidata total? Sim. Deixa eu te contar lá do início que é. É curtinho, é rapidinho. Aquela história do sofá do tio barbeiro com as gaitas, né? E o tio barbeiro tocava uma gaitinha. Do jeito dele, sabe? Com a colocação de dedo dele, com a digitação dele. E eu não sabia nada. Pra mim, aquilo ali era o meu reinado, né? Sim. E até então, ouvindo no rádio, a gaita não me chamava muita atenção. Por quê? Porque eu tocava o violão e cantava. Então me chamava atenção os duetos, eu já gostava de fazer segunda voz. E a partir do momento que eu fui lá sentar no sofá do tio barbeiro mexendo as gaitas, eu comecei a aprender gaita. Aí sim, o tio barbeiro foi a minha primeira referência. E os meus ouvidos começaram a se voltar pras gaitas. A minha vizinha, Lorena, tinha um aparelhinho de LP, uma vitrola, da Philips, vermelhinha assim. E lá tinha discos do Oi Gatche. Foi na pata do cavalo. Tinha esse disco. Antônio Gringo, que tem o Tchamamei Cativeiros, que é lindo, que nós tocavamos no Voz do Vento. O que mais? César Passarinho. Muitos nativistas. Então ali eu comecei a... Meus ouvidos se voltaram pra gaita. A minha madrinha, Soloi, mãe do Cássio Ricardo, tinha muitos discos dos Mirins, Albino Manique. Grande mestre ouvindo Manique. Os Serranos, Doutor Edson Dutra. Muitos discos do Galpão Crioulo. Galpão Crioulo lançava discos, né? Que daí vinha todo mundo. Vinha Albino Edson, Luiz Carlos Borges, que até hoje é uma grande referência que eu tenho. Beto Caetano, Renato Borghetti. Então a partir dali eu comecei a... Bah, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E técnica? O que eu vou te dizer, cara? Olhando, esses olhinhos tortos aqui vão longe. Até tem muitas passagens do Voz do Vento, da primeira formação, que o Libori era o gaiteiro. Um abraço pro meu amigo Libori. Grande, gaiteiro, grande músico. E o CTG Estância da Serra hoje tem um palco assim, né? Mas antigamente tinha um palco ao contrário. Que ficava bem na entrada dos banheiros. E aquele palco lá, tinha uma árvore bem na frente dele, que nós chamamos de burra, que era uma árvore. Um tronco assim, e tinha um outro tronquinho que sentava, parecia um cavalinho, sabe? Até pouco tempo atrás tinha lá ainda. Não tem ainda. É, talvez ainda tenha. Eu lembro, lembro disso aí. E o palco ficava dali pra lá, né? Tinha um espacinho assim, entre a burra e o palco. Cara, eu me sentava ali no início do baile. E só saía quando dava o tchau. Mas o Libori ficava buzina comigo, né? Sai daí, Igor! O Libori sempre muito envergonhado, né? Mas, cara, Libori, o que eu aprendi, cara? Te olhando. Olhei. E aí, nessa época também tocava lá os Oliveiras. Grupo Rodeio. Regis Marques no auge. No auge da Vaneira Candongueira, que era o Grupo Rodeio na época, né? Os Mirins. Albino Manique tocando pra eu dançar chula. Olha só, cara. Isso é raridade, cara. Olha. Em 1987. 32 anos atrás. Mas, cara, é uma coisa... O Cássio tá nessa foto também. A gente dançava no Grupo Mirim. E tinha uma apresentação de chula no meio do nosso show, né? Da Invernada Mirim. E os mirins estavam tocando baile. Que legal. E o seu Albino Manique tocou chula pra nós dançar. Então, é umas coisas, assim, que eu me lembro com muito carinho e que me reportam há um tempo, assim, que não volta mais, né? Mas que deixou grandes marcas, assim. Sim. Na minha formação. Com certeza. Tu absorveu mesmo essa cultura e essa música. Muito. No caso, com a percepção aguçada dele, né? Porque eu sei que ele tem isso, né? Essa percepção dele. Que muitos chamam de talento, né? Mas pode ser uma percepção. Eu considero, assim, ele consegue absorver e consegue executar isso que tu conseguiu absorver, né? É, Diego. Eu te confesso que, às vezes, pode faltar uma técnica, assim, sabe? Porque a gente não estudou pra isso, né? Não tive acesso a... Acho que por não ter... Por exemplo, Oscar dos Reis dava aula de gaita desde já, mas era em Caxias do Sul. Era muito longe, né? Não tinha como ir lá, não tinha condições financeiras de ir. Então, a gente vai até onde o ouvido alcança, né? E o coração, né, cara? E aquilo que tu não consegue na técnica, tu vai no jeitinho, né? Tu troca por uma coisinha que... Ah, vai ficar bonito isso aqui. Ah, mas tinha que ser aquilo. Ah, mas eu não consigo fazer aquilo. Não, mas então vamos fazer isso aqui. Bah, ficou legal. Eu sei que tu tocou com grandes artistas também, né? A tua carreira sempre foi muito aqui no litoral, né? Perto da cidade, mas tu saí, gravava e tocava com artistas. Um exemplo disso foi quando tu tava gravando o disco do... Do J. Rolton. Tava no processo de gravação do primeiro disco, né? Daí o Juliano Sabaneirão. Sim. Que gravou também e participou da banda do... É o Zivadio. É o Zivadio. É o Zivadio. É o Zivadio. Queria comentar também um pouco sobre esses artistas aí pra gente? Claro, claro. A gente trabalhou um bom tempo. Inclusive o Juliano fazia bateria, de vez em quando. Quando o da Costa não podia fazer, né? Olha aí, cara. Fazia bateria. A gente fez show na Feira Doce, em Pelotas. A gente tocava no Manara Bar, em Porto Alegre. Acho que era toda segunda, se não me engano. Era bem bacana. Era um bar, assim, tipo... Tipo esses bares de hoje, assim. Bar alternativo, no Congulho. Tipo assim. Que fazia... Na segunda-feira fazia o Marirão. Na terça fazia o Pagode. Cada noite temática, né? E o Enzo Rodrigo tocava toda segunda. Era muito legal. Paulinho Bratti no teclado. Cássio Ricardo na guitarra. Da Costa e Juliana na batera. Eu na gaita. Tiago Mourão no baixo. E o Enzo Rodrigo, né? Nos violões e cantando. Era muito legal. Inclusive, foi gravado aquele primeiro disco. Lá no estúdio Fur, em Canoas. Esse disco foi pela Galpão. Criou o disco. Rodou na RBS. Eu lembro do Fultisa, da chamada, né? Muito legal, muito legal. Esse tal de Vaneirão. Esse tal de Vaneirão... Doce Ilusão. Meu coração está pro gado, meu Deus. E junto, paralelo a isso, trabalhei também com o Renato Jônia. Grande amigo, grande músico. Um abraço pro Renato. Um irmão lá do início, do CTG Estância da Serra. O primeiro programa de TV que eu me apresentei foi ao lado do Renato e do da Costa. Olha aí, cara. É, é legal. Muito legal. Lá em 91, no fogo de chão do nosso saudoso Vimora Romeira. Cara, e nós tocamos por 10 temporadas. Sabe isso? 10 temporadas. Todo verão, a gente fazia um som no galpãozinho criouro que tinha na Fazenda Figueiras, ali, no Marilucio. Eu, o Renato e o Cássio. O Renato ainda não era formado advogado, mas sempre teve uma oratória maravilhosa. Então, era depois da novela. Era ali às 10 da noite e até uma da manhã, mais ou menos. E o Renato, ah, era um público de mais idade, né? O pessoal, os casais, tava com a Fazenda. Claro, tinha as crianças, tinha os jovens, mas o público predominante era de mais idade. Então, o Renato tomava conta, né? Se sentia em casa e é um irmão que eu tenho e a gente gravou os dois discos que o Renato tem, né? O Renato é um cara iluminado, né? E eu me sinto iluminado também por ter trabalhado com ele há bastante tempo. Eu tive a providência de tocar uma vez com ele, lembra? Claro. Porque a gente tocou o jogo no palco e eu, cara, eu disse não, porque eu tô tocando com ele. Acho lindo a voz dele, cara. Um grande intérprete. Um grande compositor. Um grande compositor, né? E um imenso advogado. Olha, e se precisar também, sabe que ele dá conta do recado. Dá. O baixinho é fogo. Quero que tu comente agora também sobre alguns festivais que tu participou. Alguns não, vários, né? É, foram alguns, né? Tu vai querer mais chimarrão? Se não, eu vou deixar aqui guardadinho. Deixei. Vamos prosar um pouquinho. Diego, eu comecei lá em 91, eu acho. Primeiro festival que eu participei. 90. Festival do Litoral. É um festival que tá extinto há muitos anos. E ele tinha etapas, né? Tipo, eu participei da etapa de Terra de Areia. Uma música com o saudoso Márcio Menger. O irmão do Márcio Fafá no violão. O Fafá que era do Estação Zero. Eu vi tocando. O Giba no baixo. O Giba. O Joãozinho, que trabalhava na Caixa Federal na batera. O Aloysio Adib no outro violão. Eu na Gaita. A Gaita quase maior que eu. E o Márcio Menger, saudoso Márcio, irmão do Fafá que cantava Caminhos do Nordestão. Uma música muito bonita. E essa música participou da etapa lá de Terra de Areia e classificou pra final. Tinha, eu acho que umas quatro ou cinco etapas, né? E a final era em Osório. No Parque de Rodeis de Osório, onde tinha aquele ginásio, te lembra? Sim, o ginásio da Funda Park lá. E lá foi a final. A música foi pra final e tal. Não me lembro se tinha CD. Acho que era disco na época. Se tinha, era gravado ao vivo. Porque a gente não foi pra estúdio gravar a música. Mas foi o primeiro festival que eu participei, né? Aí em seguida já participei com a trip desse festival lá da Escaramuça em Triunfo. Ficamos em segundo lugar. Uma música linda, chamada Cacimba. E aí depois, e nesse meio tempo acompanhando o nascimento da tafona da canção, né? Que surgiu em 89. E aí, em 97, eu participei da tafona. A nona edição. Aonde quem ganhou foi Luiz Marenco. Com a música Quando o Verso Vem Pras Casas. Que é um hino, né? A gente ficou em terceiro lugar com a música linda do Catuípe, do Vainidade. Magia. Ganhou terceiro lugar. Melhor arranjo. Melhor intérprete. Cléber Gomes. Só não ganhou o primeiro porque quando o Verso Vem Pras Casas era imbatível, né? Falar em Marenco. Deixa eu lembrar uma passagem do Marenco. Segundo ou terceiro pialo da canção, em 1993, por aí, 4. A gente estava participando aqui em Tramandaí, do Pialo, né? Do festival, que era paralelo ao rodeio de Tramandaí. Era um festival amador na época. Não era com o motafona, né? Que era profissional. E aí nós estávamos participando. Eu, o Sérgio Luiz e o Barai, que era o musical Distância da Serra. Com uma música do Sérgio Luiz, Águas de Sonha. E aí, inclusive, ganhamos o festival. E o show de intervalo do festival, Luiz Marenco. E o Marenco chegou sem músico, sem gaiteiro. E o Marenco morou muitos anos em Tramandaí. Dançou no CTG Potreiro Grande. Eu não sabia. Dançou. E o Sérgio Luiz cantava no CTG Né. Então, eles são muito amigos desde a sécula. Conhecia, claro. E o Marenco chegou apavorado. Serginho, Serginho, me ajuda. Eu estou sem gaiteiro. Eu vim só no violão. Dizendo, não, meu gaiteiro, te acompanhe. Quem era o gaiteiro? Era eu. Falei. Eu conhecia Vassoura de Guanchuma. Esta mania deva ver meio tapeado. Você vem dos tempos da Vassoura de Guanchuma. Que era um do sucesso do Marenco na época. E o Marenco cantava muito Noé Guarani. Música missioneira. O Marenco sempre pendeu bastante para esse lado. E a gente se reuniu ali. No fundo do palco mesmo. Estava terminando as concorrentes. Depois ia ser o show. Questão de minutinhos. E aí eu sempre com o ouvido bem aguçado. Graças a Deus. Fiz o show com o homem, cara. Na hora de olhar só. Fiz o show com o deputado estadual Luiz Marenco. É uma passagem bacana assim que eu lembro. Que legal, né? E aí, claro, participei da Tafona muitas vezes. Ganhei três vezes a Tafona, né? Ao lado do Catuípe ganhei duas vezes. Com as músicas Mar Aberto e Galpão Assoriano. Lindas. E ao lado do Renato Júnior, de Lourenço Santos, com Mar da Vida, né? Mar da Vida. Que tu veio tocar conosco na Tafona das Tafonas. Tafonas das Tafonas, é. Uma música linda também. Foi demais. E tenho recordações maravilhosas. Porque, como eu te digo, o festival é outra escola. O baile é uma coisa. O barzinho é outra. O festival é outra. São coisas bem diferentes. E quando tu consegue fazer essa junção, bato. A tua mente fica muito bem servida. Tu sabe aonde aplicar as coisas. Tu é econômico, como teu irmão falou, né? Tu não precisa mostrar tudo que tu sabe. Tu apenas tem que fazer o que a música pede. Então, é sentimento, né? A música é isso. Acho que tu começa a ter esse leque de opções, né? E tu sabe aonde atuar, né? Tu tem a bagagem necessária pra usar em casa. Não, nesse momento eu vou usar isso. Agora eu vou utilizar aquilo. Claro. Participamos da moenda da canção também. Algumas vezes, né? Olha só. Nesses festivais, na Tafona, fui premiado como melhor instrumentista. Eu ia te perguntar isso, né? Sim, sim. Fui premiado por unanimidade, né? Os cinco jurados votaram. Era feita votação no telão e todos os jurados votaram em mim. A gente tem muita coisa pra contar aqui, né? A gente tá tentando lembrar algumas coisas, mas não dá pra contar tudo. Mas a gente vai falar aqui também sobre algumas gravações e músicos que tu acompanhou também, né? Bastante, Diego. Aqui no litoral, não só o Osório. O litoral todo é um berço de grandes artistas. E, às vezes, pessoas que não têm, assim, sabe? Uma exposição na mídia. Exato. Mas que cantam muito, que têm lindas canções. Então, isso aí a gente trabalha muito nos estúdios aqui. Trabalhei. Hoje não tem mais tempo, né? Mas gravei muita coisa, muitos artistas locais aqui. Discos, músicas single, né? Que se fala, né? Canções avulsas. No estúdio Fazenda, do nosso amigo Alexandre. Um abraço pra ele. Um abraço, Alepa. No A3 aqui. Produções lá no estúdio do JJ. Gravamos bastante coisa. Em casa, quando eu tenho tempo, eu produzo alguma coisa pra amigos. Em Porto Alegre, às vezes, a gente é chamado pra ir gravar uma gaita. Hoje em dia, com essas gravações online... É, facilitou. Facilitou. Às vezes o cara, grava uma gaita pra mim, grava, manda aí. Manda ali, já baixo, pô, grava ali, pá, pá, manda pro cara. E tá tudo em casa, né? Então, e acompanhei também ao longo do tempo, assim, a partir dos anos 2000 ali, grandes artistas do cenário rio-grandense daí. Léo Almeida, Daniel Torres, Beto Maier, que é aquele de Capão da Canoa, um grande cantor, uma voz linda. Luiz Bastos, o autor da canção Can Bichos. Olha aí, cara. Um dos maiores sucessos dos seus anos. Eu sabia, cara, olha só. Canção do Araguaia. Quando o Araguaia desmaia. É do Luiz Bastos também. Inclusive, o Luiz, quando veio fazer o show aqui no Citério de Santa Serra, o Voz do Vento acompanhou ele, né? E aí, ele muito bobo, né? A gente conheceu ele no dia do show. Ele mandou uma fita com o repertório do show, a gente. E aí, no meio do show, tocamos Can Bichos, claro, né? E ele, essa canção, eu fiz com muito gosto para os serranos, me deram muitas alegrias, e se chama Can Bichos. E eu estou conhecendo essa gurizada do Voz do Vento e já estou inspirado a fazer uma canção para eles. E já tem o título. E o povo, qual? Diz ele, Can Bichas. Não, nem aí, cara. Sério, cara. É uma figura. Mais um cara. Luiz, um abraço, Luiz. Faz tempo que eu não vejo o Luiz Bastos, grande compositor. Com Bichas, olha só. Não dá, né? Não, não, não. Índio Rufino. Ah, grande Índio Rufino. Grande Índio, o irmão que a gente tem aí. Cara, cantadores do litoral, muitos shows. Carlos Catuípe, Cleia Gomes, Loma, uma grande cantora. Chão de Areia, Mário Tressoro, Flávio Júnior, Chico Saga. Pá, tem uma imensidão de gente. Eu não quero cometer injustiça de esquecer ninguém, mas a cabeça, depois que passa dos 40, o cara já vai ficando mais... E é muita gente, o cenário musical aqui é muito rico. A gente tem muitos músicos, fera demais aqui. Muita gente que trabalha com música próximo da gente, né? Que fazem parte da história. Exatamente. O litoral é muito rico e que bom que eu pude contribuir um pouquinho no trabalho de cada um, assim. Teve uma tafona que eu cantei, sem a gaita, cara. Olha só. É. O Mascate, uma composição do Chico Saga e também do Mário Tressoldi. E, cara, a gente entrou... Ela é uma marchinha. Corre Maria, vem ver... Lembro, né? Deve conhecer ela. E a gente entrou despretencioso total no festival. Ganhamos melhor visual de palco. Entramos todos de terno, gravata. Eu de Mascate, com um casacão por aqui, um chapelão. O Mascate era aquele cara, lá das antigas, que morava no interior e ia na vila comprar as coisas pra revender no interior, né? Na vilinha, né? Sim. Então ele falava que ele trazia copos e panelas e até falava em uísque do Paraguai. Onde? E essa música, despretenciosa, foi pra final do Tatafone, ganhou a melhor visual de palco, melhor conjunto instrumental, música mais popular e terceiro lugar. Nossa, ganhou pouca coisa, né? É. Então foi um momento muito legal, porque foi uma das poucas vezes que eu me lembro que eu entrei num palco sem estar com a gaita no peito. Muito legal. Segurando o microfone na mão e a mala do Mascate na outra. Que legal isso, cara. Diego, tem uma passagem importante na minha vida, cara, que eu participei com muito orgulho, por pouco tempo, mas de um dos maiores conjuntos da história da música gaúcha. Os Araganos. Eu fiz parte por uns quatro bailes, eu acho, quatro ou cinco. Meu parceiro participou junto também, Juninho, Julián, e é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, porque é um conjunto que tem uma história, assim, fantástica, desde lá do início dos anos 60, acho que finalzinho dos anos 50, inclusive esse conjunto, no auge, eles foram patrocinados pela Varig. Olha só. Eles viajavam o mundo levando a cultura gaúcha. Então isso aí me deixa muito orgulhoso, além, é claro, dos inúmeros sucessos que os Araganos deixaram, os Homens de Preto, só pra citar um, os Homens de Preto trazendo a boiada, meu Deus, é épico, né, Araganos, Edu e Ari, Edu e Ari, que são um dos dois fundadores, o Edu Gaiteiro e o Ari, vocalista, cantor, né, os dois já estão no plano maior. Eu tive a honra de participar, tem a foto aqui, ó, que nós gravamos do Oponcriolo com os Araganos. Então, muita gratidão por ter feito parte desse timaço aí. Olha só. Eu quero que tu deixe uma dica pra quem tá começando hoje a tocar, quem quer estornar um músico aí, que dica tu pode deixar pra esse cara hoje? Diego, primeiro, eu acho que música é um dom, sabe, a pessoa, claro, muita gente gosta de música e eu sei de muitos casos de pessoas que gostam, estudam, 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 estudam mas tem casos de pessoas que não tem dom, eu conheço, inclusive, que tiveram uma persistência que hoje tu vê que quem não conhece a história daquele cara que começou lá atrás sem dom nenhum, diz, não, esse aí nasceu pra ser músico. Vendo. Então, eu acho que a chave de tudo é persistência. É tu mirar aquele horizonte e dizer, não, eu quero isso aqui, eu vou conseguir, porque não é à toa que a cabeça tá em cima, né, do corpo. Tudo sai daqui, ó. Então, tudo que tu mentalizar aqui, tu vai conseguir fazer com que o resto do corpo haja pra que aquilo seja o teu objetivo conquistado. Com essa facilidade da internet que eu não tive, né, eu tive muitas vezes que pegar um LP, rodar a música e segurar a rotação pra tirar algumas frases muito rápidas, eu segurava, segurando a rotação pra ouvir as notas que eram, né. Hoje em dia tá muito fácil, gente, a internet no YouTube, enfim, tem muita videoaula, o Diego, inclusive aqui no canal da Escola da Vaneira tem muita coisa, tem muito gaiteiro ensinando passo a passo, e outra, ouçam os grandes mestres. A partir do momento que eu ouvi Albino Manique, Edson Dutra, Luiz Carlos Borges, que pra mim são os pilares da gaita gaúcha, irmãos Bertucci, obviamente, Pedro Raimundo, aí o meu horizonte começou a se abrir, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, que pra mim é um dos maiores, chiquinho do acordeão, que é gaúcho, é um dos maiores, e meu Deus do céu, quando tu começa a ouvir isso, tu vê que, pô, tem muita coisa pra ser explorada e tem muita coisa pra aprender. Então eu acho que persistência, e hoje em dia, internet, vai pra internet, bons professores, obviamente, procurem, tem os professores virtuais, mas se tu tiver a oportunidade de ter um professor presencial, melhor ainda. Eu não tive, eu tive o tio barbeiro que me deu as primeiras dicas lá, que foi o meu único professor, e eu tenho muito orgulho disso, do jeito dele me ensinou, e do jeito dele eu aprendi, e depois, né, fui aprendendo, olhando, fui sofisticando, melhorando, mas persistência e força de vontade, eu acho que por aí vai. Tá aí a dica, viu, de um cara que deu muito certo na música. Bom, chegou o momento da gente dar uma boa risada, né, eu, aliás, eu tava conversando com ele essa semana, marcando a entrevista com ele, né, porque a nossa agenda é complicada, porque quando eu não tô tocando, eu também faço entrevistas com outros músicos, né, então a gente combinando aqui, eu disse, Juca, eu já sei a história que eu quero ouvir, e tu sabe qual é que eu quero. Esse momento de contar uma história engraçada, um caos aqui, né, todo mundo espera isso, uma história que possa ser contada nesse horário, pelo menos uma, eu sei que tu tem umas 10 aí pra contar, mas conta aquela que a gente combinou. Aquela, tá bom, nós tocamos por muitos anos, de 98 até 2004 no Paladar Clube, por que Paladar Clube? Porque era um restaurante antes, era um restaurante, muito bom por sinal, do seu Nelson e da dona Conceição, um beijo pra eles, toda a família, e num desses bailes, o Paladar era num lugar pequeno, assim, e enchia sempre, muita gente, dava 300, 400 pessoas num espaço pequeno, assim, pouca luz, tão tocando ali o baile enfesado e tal, e tinha uma senhora que sempre ia, ela tinha o cabelinho curtinho, batidinho, assim, clarinho, ela era uma senhora já de uns 50 anos, eu acho, e ela dançava com todo mundo, era muito querida, assim, sabe, uma senhora bem popular no baile, e tá, e baile vai, e baile vem, e dali pelas duas e lá vai da manhã, o palco ficava assim, e tinha dois pilares, um em cada lado, exatamente onde era o quadradinho do palco, que cabia um quarteto no máximo, né, tocava eu e o parceiro ali, e eu tô aqui, tocando, e ela encostou no pilar de lá, encostou no pilar de lá, abriu a bolsa, assim, olhou pro lado, olhou pro outro, puxou um papelzinho, assim, um papel enrolado, assim, as coisas, e eu olhei o que ela vai fazer, e eu tocando, só cuidando, né, rapaz, ela me desembrulha aquilo, não era um bife, e ela atracou, no meio do baile, cara, nós tocando e cantando, e era, é a hora da merenda, no meio do baile, cara, no meio do baile, no meio de um bife, cara, no meio de um bife, você é uma bolacha, a gente já discutiu sobre isso, você é uma bolacha, tudo bem, né, cara, mas ela puxou um bife, cara, ela puxou um bife, bife, e aí eu fui obrigado a apelidar ela, chuleta, ai, na hora, né, no outro baile, ela vinha dançando, deu a chuleta, olha só a grande figura, não teve como, né, não, mas não foi a única, teve um outro baile que um cara puxou também, não sei se foi no paladar ou não, não, foi lá no CTG Estância da Serra, o CTG promovia aquelas tertúlias na Semana Farroupilha, e era muito forte aquele movimento naquela época, o pessoal da faculdade, saia da faculdade, vinha pra ali, tinha show do Elton Saldanha, do Luiz Carlos Borges, do Léo Almeida, Neto Fagões e tal, e essa noite era um show do Elton, e aí, o show do Elton seguindo ali e tal, em Osório, tem um baterista folclórico, um amigão da gente, que se chama Labori Santos, que é irmão do Loreno Santos, irmão do Loiro, o Guampa, né, amigão da gente, todos, faixa nossa, pessoal da Costa Gama, né, os amigos da Costa Gama. E o Labori, o Labori é um cara, assim, muito musical, ele é canhoto, e ele não toca com a bateria virada, ele toca, assim, com o cimbal aqui, né, a posição normal de baterista, só que ele inverte as mãos, né. E aí ele tava o show tocando e tal, e ele curtindo o show, e ele sempre andava com umas baquetinhas na mão, né, e ele vinha e tocava nas paredes, e ele muito ágil, sabe, tinha uma digitação muito rápida, assim, e aí ele acompanhando o show do Elton e tal, daqui a pouco eu acho que ele deu uma cansada, assim, ele pegou, botou as baquetas no bolso aqui, e puxou do bolso traseiro aqui, pá, uma torrada. Tava com a torradinha prensando no bolso traseiro aqui. Olha isso, cara, uma torrada, uma chuleta, outra uma torrada, não, 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 não tem como, né, cara. Sem falar nos bailes, né, que a gente olha, a gente vê alguém, pá, mas parece o fulano, a gente sempre lembra alguém, né. É que a gente tem que se distrair, né, cara, são muitas horas de baile, não adianta, a gente tem que dar uma brincada, ele faz parte do trabalho. E é uma concentração muito forte, né, Diego, tu tem que cuidar da tua expressão corporal, tu tem que cuidar facial, né, tem que estar feliz, embora às vezes tu tenha algum problema, mas eu acho que o músico, de certa forma, ele é um ator, né, ele tem que ser, porque ele tem que, a pessoa vai querer te ver da forma que ela te vê na capa do disco, né, ela vai querer te ouvir como ela te ouve no rádio, né, então procurar cantar a música como tu canta no rádio, porque é uma responsabilidade muito grande entre tu sair de casa e às quatro da manhã tu dar o tchau e tu dizer, deu tudo certo. É muita coisa que rola, não é o pessoal dizer, ah, a vida do músico é uma festa. Tem que ter respeito, respeito pelo que tu faz, pelo que Deus te deu a honra de poder sobreviver sem muito estudo, né, a gente tem pouco estudo, a gente tem muito dom e muita vontade de sempre trazer novidade e levar a nossa música cada vez mais longe. Acho que tem muita garra, né, é isso que eu sempre comento aqui quando alguém pergunta sobre o meu trabalho com o ROTJSV, uma das principais coisas que eu aprendi com esses caras, com o Juliano, com seus colegas também, além do musical, que sempre me ensinaram muito, mas é o fato de trabalhar, ter muita garra e querer fazer as coisas, sabe, a gente não perde tempo, né, a gente vai lá e trabalha, vamos fazer? Vamos fazer. Eu acho que tudo na vida tem que ser assim, né. Exatamente, e fazer com boa vontade, né, com gratidão, porque vai ter um retorno, vai ter, que seja aquele humilde fã que chega no final do baile e bate uma foto contigo, pá, eu vim no baile só pra te ouvir cantar tal música, isso não tem preço, cara. Claro que tudo gira em torno, né, a gente vive disso, a gente precisa que o baile dê bom pra poder receber, às vezes acontece de não receber tudo, mas isso é, a questão de crise no país é outro assunto, mas eu acho que o principal pagamento é aquele fã que chega no final do baile e diz, cara, eu sou muito fã, eu quero uma foto contigo, autografe meu CD. Falando rapidamente sobre equipamento, sobre gaita, sobre cor de onda, ele comentou sobre a primeira gaita que foi a Todeskine, Dente de Coelho, é isso, né. Isso, a Tentinha. Cara, sobre Todeskine, eu vou deixar ele falar, porque eu adoro aquela Todeskine, sabe disso, tem paixão por ela, o som dela é demais, mas enfim, comenta pra quem tá assistindo aí, pra gaiteiro, né, sobre as gaitas que tu já teve e essas máquinas que tu tem hoje aqui. Diego, pra baile, pro meu gosto, é Todeskine. Eu uso desde 1996, essa Super 8 que tu é apaixonado, que eu também sou. O som lindo, cara. Então ela... E já gravou disco com ela, né? Sim, o DVD em 2010 foi gravado com ela, vários discos foram gravados com ela. E pra baile, pra aguentar o baile, pra ti aguentar o peso do instrumento, que ela é um instrumento razoavelmente leve. Porque uma... Essa gaita aqui, essa escandale pesa 12,3 kg. A Super 8, que eu toco baile, pesa 10,5 kg. Então é uma diferença razoável. E ela tem uma voz... Ela tem a voz do baile, né. Eu me criei ouvindo o Edson Dutre e o Albino Manique usando Todeskine. O Albino usava alguma escandale igual a essa. Igual. Essa é a 4S, tá? 4S, Super 6, escandale igual do Albino Manique. Mas o meu ouvido sempre absorveu o som do baile da Todeskine, né. Super 6, Super 8, que o doutor Edson sempre usou. Então eu tenho essa preta, que tu adora, que eu também adoro. E tem uma branca também. E pra estúdio, pra gravações em programa de TV, pra aplicações mais curtas, que talvez tem que tocar sentado e tal, em função do peso, daí a gente usa, né, essa escandale 4S, perciso. Que vai tá no DVD do J.J. Que vai tá no DVD. E também, essa lindona aqui, essa branquinha lá naquela cana, que também é uma escandale Super 6S. Quer pegar ela pra mostrar aqui, pessoal? Que já é um... Vamos mostrar assim. Que aqui já é um modelo mais novo, né. Aqui já é um modelo, eu acho que ela é 2011 ou 2012. É, isso eu não sabia, eu ia te perguntar. O ano dessa aqui é... Essa aqui é década de 50. Olha aí, cara. Isso aqui é feito com o melhor que tinha na época. E o melhor da época de 50 é muito melhor do que esses materiais de hoje em dia. É que nem carro, né. O material que é feito, que ela é feito. Diferente. Então aqui, claro, que ela por fora já foi refeita alguma coisa, né. Mas o essencial dela, que é o som, o palhetamento dela, né. O som dela, o musicamento dela, é todo original. Então... É linda, é linda. Aqui é máquina de som. E aqui também tem um som muito bom, só que não tem a potência desse som aqui, né. Mas em compensação tem uma mecânica muito mais macia, né. Mais doce. São duas escandales, mas é água e vinho. Na cor e no funcionamento. Mas estou bem servido de gaita. Graças a Deus, né. Dá aquela dentinha de coelho lá. Deu uma evoluída, né. Entendeu. Bom, a gente já está mais de hora aqui conversando, batendo esse papo. E ficaríamos muito mais. Ficaríamos muito mais, né. As baterias já acabaram, enfim. Mas eu quero simplesmente agradecer. Quero que tu deixe o recado para quem está assistindo aí, né. Se tu tem algum agradecimento para quem te acompanha, enfim. E eu quero te agradecer por fazer parte também, né. Da Escola da Vaneira, por estar acreditando nesse projeto. E contar um pouquinho da tua história. Ele teria muito mais coisa para falar. Ele é um cara que parece meio tímido, mas é arriado pra caramba. Eu conheço ele, eu posso falar isso, tá. É um grande talento da nossa música aqui do Sul. E eu tenho a honra de fazer parte da banda dele. De estar do lado desse cara aqui. E deixar agora tu fazer um encerramento aqui, Juliano. Diego, eu estou muito feliz de te receber na minha casa. De receber os teus telespectadores. Estou sabendo que está fechando um ano de Escola da Vaneira, né. É, semana que vem a gente fecha. Está fechando ou não, está completando um ano. E se Deus quiser, muitos e muitos anos. Segue esse ano com os gaiteiros. Ano que vem vai vir bateria, guitarrista, cantores. Isso é um material, cara, muito bacana. Que há muito tempo a nossa música precisava. Principalmente pra quem está começando agora, a geração mais nova, né. A gente que já está aí com quase 30 anos de estrada. E já tem uma história pra contar, né. Aí tu imagina aqueles lá no início que tu trouxe, né. Jorge Fagundes, o Toco, Luiz Carlos Borges. Vai passar por aqui, se Deus quiser, Albino Manique, Edson Lutra. Como eu coloquei no stories lá do Instagram antes dessa entrevista. Eu não sei se eu mereço estar aqui. Mas por outro lado, pô. 11 discos gravados, né. Um DVD. Vai pro segundo DVD. 20 anos de carreira. Muita gente já te ouviu, né. É, eu acho que... Com certeza, né. Eu acho que é um trabalho que já tem uma marca, né. E vai servir pra alguma coisa. Vai servir pra um... Pra abrir a mente musical. Pra... Pra... Pô, o cara tem uma personalidade legal. O cara é um cara bacana. Como tu disse. Quem me olha, assim, acho que eu sou um cara carrancudo. Realmente. Eu sou meio... Meio cara feio, assim. Então é na tua. É mais na tua. Mais fossegado. Sou na minha. Sou na minha. As pessoas que me conhecem depois dizem... Bah, não dá pra dizer que tu, né. Que tu é um cara fluente, assim. Que tu é bobo. Que tu é arreado. Mas... Enfim. É o jeito de cada um, né. É a personalidade. Te agradeço de verdade. A nossa música agradece, né. Porque vai servir pra muita gente. Muita gente que tá em dúvida se vai seguir na música gaúcha. Se vai ir pra outra tendência. E eu tenho certeza que a Escola da Vaneira veio pra dar uma luz muito legal, assim. Parabéns pelo teu trabalho. De verdade. Obrigado, meu irmão. Não sei se eu já tinha te falado isso. Mas... Já tinha comentado. Eu agradeço. É de coração. Eu vou contar uma coisa, então, que tu não sabia agora. É. E é uma revelação pra você que tá assistindo a Escola da Vaneira. Que um dos pontos mais fortes que me fizeram a criar a Escola da Vaneira foi as nossas conversas voltando pra casa. Quando tu mostrava o disco, ó, esse é tal músico. Ah, esse é tal disco. Então, essas conversas, com certeza... Ah, por isso que tu ficava sombrando, velho. Eu perguntava sempre. Eu tenho royalties na Escola da Vaneira, então. Eu sempre perguntava pra ele e queria absorver um pouco, porque apesar da nossa diferença de idade não ser tão grande, eu comecei no baile muito depois. A gente tem uma diferença de idade não muito grande, mas eu comecei depois no baile. Então, eu sempre perguntava, Juca, quem é que tocou, né? Que música é essa aí? Quem é o cara que tá tocando? De quem é essa música? Então, ele sempre me mostrou muito isso. Ó, esses são os mirins. Esses são os serranos. Ó, esse disco tal, de tal ano. Ele sempre ouviu muito isso. E eu ali junto ia... Cara, mas por que ninguém conta isso? Tanto é que eu disse, ó, então, vou ter que contar, né? É que ninguém contou, vamos fazer isso. Então, certeza que a tua influência pra mim também... Tem uma parcela de culpa. Tem uma parcela de culpa na criação da Escola da Vaneira, com certeza. Cara, obrigado. Eu fico lisonjeado. E quiser eu poder ter pessoas, assim, pra dar essas informações que eu te dei, que o Cássio, que o Juliá, que todos te deram, né? Todo mundo contribuiu um pouquinho pra nascer esse baita projeto aí, que é desse cara aqui, que é um baita cara. E que já tá há mais de dez anos trabalhando com a gente aí. E esse projeto aí veio pra ficar, eu tenho certeza. Tomara a Deus. Vai seguir, vai... Deus tá abençoando já, tá colhendo os frutos aí. Ontem era cem inscritos, hoje são mais de cinco mil, né? E vai pra frente, eu tenho certeza. Porque é coisa do bem. É coisa que traz conteúdo, né? É verdade. Não é qualquer coisinha de carinhas e bocas. Não, tu senta na frente pra ver o episódio da Escola da Vaneira, tu tem certeza que alguma coisa tu vai tirar de bom, tu vai te admirar com alguma história. Porque, como eu sempre te digo, em cima do palco tem milhares de vídeos no YouTube pra te ver, o Julián Juliano, o Diego Pessoa. Agora, nesse bate-papo aqui, tem poucos. E eu fico muito feliz quando alguém me chama pra fazer isso. E tu é o primeiro a fazer essa entrevista, sim. Que bom, tu é o primeiro, né? Juca, Juliano, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. De coração, a gente vai se encontrar amanhã, depois no ensaio, né? Pra começar de novo. Pra tocar baile. Mas muito obrigado por esse momento aqui, por estar registrando um pouquinho da tua história pra Escola da Vaneira, que como eu falei, tu sabe que tu marcou, tem muita gente que te escuta e é fã do teu trabalho. Também a gente não falou da voz dele aqui, que é meio única. O cara é meio... Mas enfim, não falei de ele tocando baixo, violão, teclado, mas é um super talentoso músico do nosso Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Um grande músico, um grande gaiteiro. Muito obrigado, tá? E muito obrigado a você que está assistindo a Escola da Vaneira. Sempre lembro você, comenta aí embaixo, deixa um like, diz o que achou da entrevista do Juliano aqui, do Juca, tá? Do Juquinha, né? Como a gente chama ele aqui. Deixa aí embaixo a sua opinião aí e não esquece de se inscrever no canal e compartilhar. Eu vejo você na próxima semana. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.